...de Amsterdã, o campeão sul-americano, o Grêmio que é o Brasil a partir de agora na decisão do título mundial, a temperatura é baixa na casa de 10.6 graus, 36% a umidade do ar e ventos fracos, aí está o Estádio Nacional de Tóquio, são 7 horas e mais 5 minutos da noite de terça-feira em Tóquio, 8 horas e 5 minutos da manhã de terça-feira horário de Brasília no Brasil, e o Estádio lotado como sempre em todas as decisões do título mundial, do título intercontinental, reunindo sempre o campeão da Libertadores com o campeão, o torneio dos campeões do futebol europeu, aí vamos confirmar os times, você vai vendo o goleiro Van der Sar, que é o número 1, aí o goleiro, o número 3, Blind, que é zagueiro de área pela direita, o número 4, Frank de Boer, que é o zagueiro de área pela esquerda, ele joga com os dois zagueiros atrás, aí vem Bogart, que é o ala, número 5, Heidsegg, o outro ala, que joga com a número 2, são os dois alas, começam as peças de meio campo formando com esses alas, Ronald de Boer, que é o número meia-dúzia, joga mais próximo ali aos zagueiros, Littmann, já joga lá, Littmann já joga lá na frente com a número 10, o Davids, número 8, joga armando o jogo pela direita, aí você vê o Jorge, número 7, que é o Finidi, Jorge Finidi, Overmars, que vai jogar com a número 11, atacante perigosíssimo, e Kluivert, que é o número 9, outro atacante. Aí, portanto, a formação oficial do time do Ajax, do time da Holanda, o seu banco de reservas, Grims, Loy, Reuser, Mussampo, Canu, Littchenko, aí a formação do time do Ajax, de Amsterdã, que está invicto em toda esta temporada no futebol europeu, e a confirmação do time brasileiro, o Grêmio, que é o Brasil, vem com sua força máxima, Danley, o goleiro número 1, eles vão colocar aí o Rivarola, número 3, mas esse é o zagueiro de área pela direita, você sabe disso, vai aparecer agora o capitão Adilson, o zagueiro de área pela esquerda, com a número 4, de seus 27 anos, aí eles vêm para os alas, pela direita, o Paragai Warsi, com a número 2, vai surgir o Roger, lá pela esquerda, com a meia dúzia, o ala esquerda do time do Grêmio, menino ainda de 20 anos, vivendo aí o sonho da conquista do título Mundial Interclubes, a garra de Dinho, na marcação ali no meio de campo, com o número 5, que pode ser tricampeão, ele foi duas vezes pelo São Paulo, 92, 93, o Goiano, completa a marcação no meio-campo, com o número 8, Carlos Miguel, arma mais pela esquerda, é o homem do talento, de criação, no time do Grêmio com a 11, junto com o Arilson, que você vê aí, número 10, que joga um pouquinho mais pela direita, e na frente, sempre a possibilidade de contra-ataque, o Grêmio deve jogar em contra-ataques, com o Paulo Nunes, número 7, e a esperança maior de gol, do time do Grêmio, do torcedor gremista, do torcedor gaúcho, do torcedor brasileiro, Jardel, com a número 9. Murilo, Luciano, Gelson, Emerson, Mildo, Alexandre e Magno, os jogadores aí à disposição do Filipão, do Luiz Felipe, um técnico realmente em alta no futebol brasileiro, aí está ele, ex-zagueiro de área, ex-zagueirão de jogo duro, mas de comando duro e de muita sabedoria tática e técnica, para a formação deste time do Grêmio. Aí você tem a posição em campo, ali como nós colocamos, o Blink, que joga mais como o Líbero, o Frank de Boer, que fica à sua frente, os Alas, o Bogart, que joga pela esquerda, e o Heisiger pela direita, eles têm o Frank de Boer ali à frente, depois uma linha de três jogadores, o Davis, o Fini D, e o Ronald de Boer, e lá na frente, o Vermasco, o Hivert e o Littmann. O Grêmio, mais tradicional, os dois Alas, Arce e Roger, os dois zagueiros, Adilson e Rivarola, Goiânio e Dinho mais na marcação, Arilson pela direita, Carlos Miguel pela esquerda, os dois atacantes enfiados lá à frente, os nossos Paulo Nunes e Jardel. Aí você vê o Firidi, que é o número dez, é o Jorge Firidi, esse é o Cluivert, jogador muito perigoso ali na frente, o Ajax chega com uma fama de time imbatível. Paulo Nunes e Jardel, sempre esperança de gol no time brasileiro. O Ajax chega com uma fama de time imbatível, vem de uma vitória sensacional, 2x0 em cima do Real Madrid, no Santiago Bernabéu, na cidade de Madrid, na Espanha, quer dizer, na casa do adversário. Mas o Grêmio é um time de muita pegada, de muita garra, de muita fibra, de muito coração. Vamos ver alguns detalhes aí do Grêmio, quer ver só? Vamos lá, acompanhar alguns detalhes aí do Grêmio. Este ano jogou 95 partidas, 46 vitórias, 26 empates e 3 derrotas. O que andou perdendo muito depois, quando largou um pouco de lado o Campeonato Brasileiro, é o atual campeão da Libertadores. E foi campeão mundial, Interclubes, em 83, aí nesse estádio, vencendo o Hamburgo por 2x1. O Renato Gaúcho só fez faltar, faltou fazer chover naquele jogo, na vitória de 2x1 em cima do Hamburgo. Tenta, portanto, o Bi-Mundial, o time gaúcho. Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. Vale aí a prece do Dinho, que pode ser tricampeão. Ele que venceu com o São Paulo em 92 e 93. E aí, o Frank de Boller. Vamos a alguns detalhes do Ajax antes de começar a partida? Vamos lá. Vamos ver aí alguns detalhes do time do Ajax. Quatro vezes campeão europeu, 71, 72, 73. A fase lá dos anos 70 de Johan Cruyff. E depois, 95. Foi campeão mundial Interclubes em 72. 25 vezes campeão holandês. Atual, pre-campeão da Holanda e invicto nesta nova temporada da virada agora de 95 para 96. Em todos os jogos do campeonato holandês, ele só empatou um com o PSV, o time do Ronaldinho. Venceu todos os outros. Vamos ver os destaques desta partida? Vamos a um destaque do Grêmio. Quem seria hoje o destaque do Grêmio? Evidente. Jardel, 22 anos, 1,86m, 76kg. E em 95, com 45 gols, estabeleceu o novo recorde do clube para uma mesma temporada. E a esperança de gol hoje do futebol brasileiro. E o destaque do Ajax, quem será? Overmars, que eu trabalho na Copa, né? Não na Fórmula e faturamos 3x2. Overmars, atacante, 22 anos, 1,73m, 71kg. Ele jogou contra o Brasil na Copa do Mundo, aquilo que eu dizia, vencemos 3x2. É o terceiro artilheiro do atual contrato holandês, com 9 gols. Overmars, que joga hoje com a número 11. Aí está o trio de arbitragens de assunto para o Mauro César Coelho. Apita o inglês David Ellery. Seus auxiliares. Da Coreia, John Young. E do Japão, Young. É com você, Galvão Buen. O juiz é um juiz de inglês que em 92 foi galgado o árduo da FIFA. É um dos juízes que mais apita o campeonato inglês. Atuou a final de 94. Ainda não foi a nenhuma Olimpíada, nenhum campeonato mundial. Mas é um árduo de destaque do futebol europeu. A autoriza David Ellery. Começa o jogo em Tóquio. Começa a esperança maior do torcedor gremista, do torcedor gaúcho. A esperança do torcedor brasileiro. O Grêmio é o Brasil da final do Mundial Intercubes em Tóquio. E o Grêmio vai ser isso, hein? Muita pegada, muita marcação. Muita capacidade de fuga, de contra-ataque. Contra um time que toca a bola, que faz a bola correr. Em extrema velocidade, pelo menos é assim que pintam. O grande monstro que seria o Ajax. Um time imbatível. Não conheço, não conheci. E tenho certeza que jamais vou conhecer um time imbatível. Tem sempre o dia em que ele encontra o seu destino. Ele encontra a sua encrenca. Por que não pode ser hoje? Por que não pode ser o Grêmio? Na sua tentativa do bicampeonato mundial. Aí Paulo Nunes, tentando a jogada. David deu turno em cima dele. Melhor para Paulo Nunes. Vai para cima do Bogart. Aí o David. Já tocou no meio. Finidi. Mais atrás, Ronald de Boer. Grêmio faz o corte. Vem Jardel. Toca, toca bem de cabeça. Carlos Miguel arriscou direto para o gol. Jogou à direita do Van der Sar. Primeira tentativa do Grêmio, que entra com moral. Porque é um time de pegada. O time do Grêmio, nesse tipo de competição. De um jogo só, de morte súbita. Ou de duas partidas no vai e volta. O time do Grêmio é terrível. É um time absolutamente preparado para isso. Vai tentar para a direita o time do Ajax. Vamos ver se é esse bicho todo, se é essa fera toda. Vai buscar a marcação ali no meio. O time do Grêmio. Fez o toque Finidi. Levert. Esse é o Heisiger. Botou na frente. Roger fecha na marcação. O toque foi em abertura. Você vai vendo aí. O Littmannen. Foi marcado o impedimento. Mas acertando aqui. O Finidi joga com a sete. O Littmannen com a dez. E o Overmars com a onze. O Kluivert é o número nove. Aí o Capitão Adilson. Na frente do Kluivert. Faz o recuo com o Danley. Aí o goleiro do Grêmio. O goleiro de seleção brasileira. Sai jogando com o Paraguai. O Rivarola. Esse joga seríssimo. Firme. Arce. Escolha o lançamento para frente. Jardel. Já se livrou de dois. Já tocou no Paulo Nunes. Ele mostrou para o Jardel que iria lá na frente. Olha. As primeiras movimentações já confirmam. O que se espera do time do Ajax. O que é o futebol holandês? É um futebol de toque, de velocidade, de categoria. Extremamente ofensivo. Mas extremamente frágil na marcação da sua defesa. Por esse lance do Paulo Nunes lá do outro lado. Essa jogada do Paulo Nunes com o Jardel. É sempre um time voltado para o ataque. Extremamente frágil no sistema defensivo. No campeonato holandês eles tem o Ajax. Tem o Feyenoord. E tem o PSV. E o resto não joga na divisão D do futebol brasileiro. Por isso aquelas goleadas de 8 a 0, 11 a 0, 10 a 0. Eles costumam jogar contra defesas muito frágeis. E é uma coisa sistemática do futebol holandês. Vamos ver se o Grêmio aproveita. Para cima dele, Jardel. Aí vem buscar o time do Ajax. Dinho faz o toque de cabeça. Arilson tenta o lance. Sobra do Bogart. Vamos passando nos 4 minutos aí no primeiro tempo. Aí o Bogart. Fez o toque para frente. O Vivarola saía. Está aí você vê o Paulo Nunes. É o Paulo Nunes e a marcação sempre em cima dele do Bogart. Vai passando ali o Arilson. E o Grêmio sai jogando. Atrás, Rivarola. É enfiada de bola para frente. Jardel de cabeça. Paulo Nunes recebe. Veio Heisegger em cima dele. Fez o toque. O árbitro entendeu que a bola bateu por último no Paulo Nunes. Paulo Nunes que tem aí 1,74m. 24 anos. Olha o Filipão. Marca a saída, pede o Nunes Felipe. Para marcar a saída de bola do time do Ajax. Vandersar bate para frente. Vamos passando dos 5 minutos. Temperatura de 10 graus no início da noite. Lá vem Grêmio. Lá vai para o Nunes. Arriscou. Bateu direto para o gol. Vandersar pegou. Estou falando. E fez certo, hein? Porque se ele tenta tocar na frente, já chegava rasgando o Heisegger em cima dele. Paulo Nunes se mexendo, não ficando tão fixo na ponta. Porque como eles vão marcar individualmente o Bogart em cima do Paulo Nunes. E o Blind em cima do Jardel. Os dois se mexendo, mexem com o sistema defensivo do Ajax. Aí Carlos Miguel. Deu duro o Bogart. David. Aí eles são perigosos. Quando partem na velocidade. Saiu o Overmars. Esse é terrível. Vai para cima na marcação de Rivarola. Chegou também Arce. Quando tentou tocar atrás. Tirou e tirou bem. Arilson. Tome contra-ataque. Se manda Carlos Miguel. Jardel pelo meio. Tocou no Jardel. O Blind fica na marcação. Arilson ali do seu lado. Paulo Nunes bem aberto pela direita. Aí Arilson. Para Carlos Miguel. Grêmio vem chegando. Daí para Paulo Nunes. Tome cruzamento. Sai muito alta. Muito forte. Girou por trás. É só tiro de meta. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Itaú Bank Line. Pessoal. Sua agência Itaú em casa. Está vendo aí o Jardel e o goleiro. Van der Sar. Disputa de bola ali no meio. Ronald de Boer tocou para trás. Lá no meio. Littmann. Lançamento do Ronald de Boer. Bola para a área. Tentativa de Culliver. O Grêmio se segura bem por ali. Lateral pertence à equipe do Ajax. O Arilson. Jogador importantíssimo na ligação. Na habilidade para partir para a finta. 22 anos apenas. O Jogador conta com ele. Conta com o seu futebol por pré-olímpico. Ele que vai ser mais um é deixar o futebol brasileiro. É bem o futebol da Alemanha. Aí olha só. Lá vem o time do Grêmio. Tocando. Esperto. Tem que chegar para Jardel. Ajeitou bem atrás. Paulo Nunes vem buscar. Volga fica a distância na marcação em cima dele com medo da finta. Arce. Em cada marcação de Overmars. Arilson deixou escapulir. Chegou lá atrás. Blind. Aí o zagueirão Blind. Capitão do time. Eles não estão com toda aquela saída rápida. Que mostram nos jogos do futebol europeu. Esse foi o problema. Tinho escorregou. Deixou ela chegar em Overmars. Littmann aí na área. Também com o Inverte. Tentativa do Finidinho. O Grêmio já tomou. Aí o Arilson. Aí ganhando moral no jogo do time do Grêmio. Aí começando a se sentir bem. Dinho. Para cima dele, Paulo Nunes. Para cima dele. Para cima do Bogart. Repare como o defensor não vai. Eles têm um medo terrível da habilidade do jogador brasileiro. Então eles fogem da característica. Começa a marcar mais a distância. Paulo Nunes. Bogart por cima. Permanece no ataque do time do Grêmio. Vai passar o Arce. Jogada com ele. Chegou na boa. Do jeito que o Jardel gosta. Veio muito alto. Aperta e insiste o Grêmio. Roger. Falta nele. Falta dura por trás. Falta mais dura ali. Que o Jorge Finidinho. Olha só. Como o Roger olhou para um lado. Ele veio na bola. Mas acabou atingindo. Não é Arnaldo? É a terceira falta que o time do Ajax faz. Enquanto o Grêmio não fez falta nenhuma. O jogo está bom. O juiz corre bem. O lance. Agora deixa correr o jogo. Tem bola na área. Com o problema da conclusão do Márcio Santos. Que eles trouxeram para resolver o problema de jogada aérea. Vai bola na tentativa de contato com o Jardel. Saiu o goleirão. Veio nela. Van der Sar para fazer a defesa. Vamos chegando aos 9h30. Nesse primeiro tempo. Começa bem o Grêmio. No 0x0. Com todo poderoso Ajax de Amsterdã. Esse é o Fini de... No meio David. Veio buscar Kluivert. Começa a jogada ali atrás. Slipmanen. O apoio. Ronald Deboer. Chega. Recebe. A enfiada de bola perigosa. O cruzamento. Esse é o Fini de... Jogador perigoso. Joga ali como ala direito. Vai para o ataque. Você vê que tinha um jogador impedido no meio. Que era o Kluivert. A bola não foi para ele. Aju o certo. O trio de arbitragem. Chegou no Fini de... E o cruzamento. Quando eles vêm, vem com todos. Passamos dos 10 minutos deste primeiro tempo. O 0 para o Grêmio. O 0 para o Ajax. O futebol brasileiro que conquistou os títulos mundiais com o Santos em 62 e 63. Essa espécie de decisão começou em 1960. O primeiro campeão foi o Real Madrid para cima do Penharol. O Santos foi campeão em 62 e 63. De 1980 para cá. Começou a ser disputado sempre em Tóquio. Sempre no Estádio Nacional. E o primeiro a vencer foi o Nacional. Do Uruguai. Uma vitória em cima do Northam Forest. Na Inglaterra. E lá para cá o Brasil conquistou os títulos com o Flamengo. Em 81 vencendo o Liverpool. Com o Grêmio. Em 83. Vencendo... O time do Hamburgo, da Alemanha. E depois do São Paulo, 92 e 93. 92 em cima do Barcelona. E 93 em cima do Milan. O atual campeão é o Vélez Sarsfield. Bateu o Milan. Você viu lá o Littmann. Ele joga ali no meio. Ele tem habilidade. O finlandês. E quando menos se espera, ele está dentro da área para complementar o lance. Aí o Paulo Nunes. Aí sai jogando pela direita. Jorge Filipe. Você vai vendo as imagens. Estão flotadas. O toque do Heisiger. Buscou o Blind ali pelo meio. Não encontra o espaço para sair na velocidade. Blind. Está escorregando demais. Está escorregando demais o Dinho. Tem que trocar a chuteira. Não consegue parar em pé. Pode pegar que não houve intenção de recuo. Já pela terceira vez o Dinho escorrega e cai. O que acontece? Nessa época do ano, temperatura de 10 graus à noite. Há um orvalho no gramado. Estou sentindo aí, sozinho, no lance, o clube verto. Então há aí um. O campo fica molhado. E o Dinho não deve estar com a chuteira adequada. Com as travas adequadas. No campeonato holandês de 95, é o campeonato de 95, 96. Ele só sofreu 5 gols em 15 jogos. Nesses 15, venceu 14 e empatou 1. E foi contra o PSV do nosso Ronaldinho. Foi marcada a pauta. Vai levar perigo. Eles têm jogado ensaiada. Você vê por lá. Littmannen. Nós estamos a 27 metros do gol. Número 3 é o Blind. O 10 é Littmannen. O Danley fica preocupado. Tem que se preocupar mesmo. A cobrança na perna esquerda. A bola tocou na barreira. Danley saiu para fazer a defesa. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Novo cadete. Boi mais alto. Esse aí é o Frank de Boer. Zagueiro lá atrás junto com o Blind. Paulo Nunes. Dois na marcação. Esperto. Ele jogou nas pernas do Bogart. Tem que ganhar moral mesmo, Paulo Nunes. Vai para cima do Bogart. De futebol você tem mais que ele. Aí o Jardel. A marcação do Jardel é do Frank de Boer. Littmannen ajudando ali atrás. Cortou. Arce. Chegou por lá. O Jardel para brigar pela bola. A bola escapuliu. E o Bandeira está dando o lateral que favorece a equipe do Ajax. Você vê que é bem mais baixo o Frank de Boer em relação ao Jardel. E aí o irmão, o Ronald de Boer. Os dois de Boer. Que jogam na seleção e jogam juntos aí no Ajax. Preocupado aí. O Dinho escorregou três vezes. Talvez não esteja com as chuteiras corretas. Escorregou muito. Overmars. Sai tocando. Littmannen. Blind. Lançamento para frente. Não chega Kluinwert. Se segura por lá o time do Grêmio. Bogart bota para frente. O Grêmio ajeita. Tem que botar essa bola no chão. Tem que jogar com tranquilidade. Falta do David. Chegou o David fazendo a falta em cima do Carlos Miguel. E aí o Grêmio vai se ajeitando. Capitão Adilson. Escola tentativa lá para Paulo Lund. Que lançamento fantástico. Agora a fita, Paulinho. Para cima dele. Se deu bem. Paulo Nunes. Ainda ele. Cruzamento. Jogou de graça. De graça no peito. do Littmannen que estava ali ajudando atrás. Era o Ronald de Boer. Estava ali na marcação. Dinho. do Littmannen. Madeira e Ribarola bate para frente. Está bem o Grêmio. Está bem o Grêmio. vitória sul-americanas contra cinco vitórias europeias. nos gols marcados. Nos gols marcados, 22 gols dos times sul-americanos e 17 dos times europeus. Olha que teve por aí a Juventus de Platini, o Milan todo poderoso, o Barcelona dirigido por Troifo em todos esses anos. aí vem o Heisger. De Boer do meio. Glibert tem que toque a Littmannen. Adilson sabe tudo e rouba bem. Jardel. Se complicou. Briga por ela. Littmannen de novo. Aí ignora o perigo. Quando eles vêm na velocidade. Ronald de Boer tocou para trás. Não nem deixa passar. O Blind chegou batendo, o Arilson chegou junto, o Blind ficou reclamando. Veterano, 34 anos. Eu quero ver com essa alturinha pouca aí, 1,76m, e jogar ali em cima de cabeça com o Jardel. Na primeira que vier na pinta. Houve alguma coisa aí, Arnaldo? Não houve nada. O time do Grêmio, apesar de jogar duro, faz menos faltas que o time do Ajax, que já fez mais faltas, fez quatro faltas. Você vê, chegou para bater o Blind, pegou mal, o Arilson não deu moleza. Chegou duro nele. Está reclamando, olha lá, mostrou a perna esquerda, o Arilson ficou sentindo. Dois chutes para cada lado. Isso nesses primeiros 17 minutos. Vem que o Arilson joga de luvas, o mesmo acontecendo com o Jardel, alguns jogadores do Grêmio, a temperatura frita. Aí o Filipão. Luiz Felipe. Vivendo aí o sonho da conquista do título Mundial Interclubes. O Grêmio que jogou tudo esse ano atrás desse jogo. O Grêmio que jogou o campeonato da última, um time reserva, e mesmo assim foi campeão, priorizando a Libertadores. O Grêmio que priorizou a preparação para este jogo, em detrimento da sua participação no campeonato brasileiro. Joga tudo em cima desta partida o time do Grêmio. Aí o lançamento. Paulo Nunes parte. Antes dele, chega no corte frente de Bauer. Esse é Heisengel, brigando pela bola. Bota pra frente. A Dilson demorou um pouquinho. Jogou bonito no peito, depois demorou, mas ele tem. Além da qualidade do jogador, tem muita raça e muita fibra esse a Dilson. Bogart. Davis. Blind. Jogou de lado. Ele se manda pra ataque centro, Blind. E aí o Arce chegou rasgando. E o árbitro inglês vai lá pra marcar a falta em cima do Overmars. E vai dar cartão amarelo, porque foi uma falta dura do Arce. Tem uma outra coisa também. Você pega um árbitro europeu desse, o time do Ajax está dando chocolate em todo mundo na Europa. Joga, joga pra cima, esse Overmars faz graça, o Littmannen faz graça. E o árbitro inglês está acostumado a ver esses jogadores. E eles passam a ser meio intocáveis, né? Eles não estão acostumados a ver os jogadores brasileiros acompanhar os jogos de Libertadores ou de Campeonato Brasileiro. Toda hora eles estão vendo esses jogadores, principalmente Overmars, Kluivert, Littmannen, fazendo o nome lá na Europa. Quem encostar neles vai tomar cartão, não tem a dúvida. Aí Jardel. Dinho. Tentativa do toque na frente, o Roger subia por lá no apoio. Aí chegou o Finidi pra fazer o corte. Kluivert perdeu. É bom quando o Grêmio retoma a posse de bola assim. Sai no toque, Arilson. Tem Jardel, pode arriscar, bateu de longe. E deu o maior susto em cima do Van der Sar. Ele tinha Carlos Miguel, tinha Jardel e Paulo Nunes. O blind chegou, olha como ela passou perto, mas o goleiro estava consciente. Ele recolheu até o braço quando sentiu que a bola ia pra fora. Olha só, ali. Aí arriscou bonito o Arilson. Aí fazendo o nome, o Arilson. Aí você vê o Heisger, esse é o blind. Frank Deboer. Overmars. Blind. É sempre que aparece ali no meio. Aí joga de bola, tá impedido o Kluivert. Littmannen também abriu aqui pela direita. Estava impedido o Kluivert. Trinta anos, clube você, tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. Esse ano o juiz é europeu, porque é alternado. Ano passado foi sul-americano. Cinco nomes foram escolhidos e designados pela UEFA. E desses cinco nomes, a configuração sul-americana pode escolher um. E escolher o inglês pelo que faz. Você vê que também o jogador holandês tem problema de estabilidade, digamos assim. Tá ali trocando os pneus ali. Trocando as chuteiras lá pra ganhar mais estabilidade. Parou no box, trocou o pneu, tá aí pra voltar. O Fini D. Jorge Fini D. Este é Bogra. Littmannen toca pra trás, Davis bota pra frente. Nós vamos chegando aí aos 21 minutos deste primeiro tempo. Amanhã de terça-feira, Littmannen. O vilandês Littmannen que é sempre perigoso. Amanhã de terça-feira no Brasil, noite de terça-feira no Japão. Quem sabe mais um dia de festa pro futebol brasileiro. Por enquanto vai bem o Grêmio. Contra este time aí que pintaram como uma coisa deslumbrante. O time do Ajax. Jardel. Rola de lado. Paulo Nunes. Arce vai passando. Ele busca jogo com o Arce. Overmars. Olha, isso aí eles podem até ensinar pra time brasileiro que quer jogar com três atacantes. Pode ter. Mas o atacante tem que vir marcar aqui atrás quando o outro se manda. Pode jogar com três atacantes. Eles jogam com o Littmannen, com o Kluivert e com o Overmars. Você viu como o Overmars, que é o principal atacante deles, veio na linha de fundo pra marcar? Pode jogar. Vai ter que fazer parte do meio campo, da marcação, do ataque. Dinho não achou nada. Rivalola é quem tira. Blind. Esse é que eu tô achando que vai entregar o Ouros. Três e o Blind. É cheio de moral esse capitão. Aí o Ajax. Na dele. Tocando rapidinho. Saiu bem Rivalola no lance. Dinho bateu pra frente. Frank DeBoer foi quem devolveu. Esse é o Davis. Carlos Miguel vai no combate em cima dele. Ele tenta a jogada com o Overmars. Firme, como sempre, jogando sério. O Rivalola saiu na cobertura. Ronald DeBoer não alcançou. Blind tocou de cabeça. Davis. Ronald DeBoer. Littmannen. Blind de novo. Aí o Heisger. Aí tentando se achar no jogo o time do Ajax. Ficou sem saída. Já vai lá atrás com o goleiro Van der Sar. Jardel não foi em cima dele. Deixaram o Davis livre ali no meio. Aí é perigoso. O Kluivert se manda. Littmannen. Ele prefere Ronald DeBoer. Ronald DeBoer na tentativa do Fini D. O Roger vai fazer a cobertura. Deixou sair. Tranquilo. Sossegado. É só tiro de meta pra Danley. Trinta anos. Globo e você. Tudo a ver. Raider é hoje. De férias para seus pés. Você viu lá o Louis Van Gaal? O Mundial entre clubes em Tóquio e sul-americanos venceram as três últimas edições. E essas três últimas. 92, 93 e 94. São Paulo. 2 a 1 em cima do Barcelona. Depois 3 a 2 em cima do Milan. E o Vélez 2 a 0. Em cima do Milan também. Lá vem o Grêmio. O Jardel recebe. A tentativa de evolução com o Paulo Nunes. Blinde ali atrás fez o corte. Tá bem o Grêmio. Tá bem no jogo. Ritman nem tocou de cabeça. Capitão Adilson. Ajeitou no peito. Botou no chão. Sabe das coisas. Tem calma. Tranquilidade. Goiano. Faz o toque pra Arilson. Já vem uma marcação especial em cima do Arilson. O David já tá colando nele. Se destacou no princípio. Tá aí o Jardel. Ele quebrou o recorde. Que número de gols de um atacante no Grêmio na temporada. Com 45 gols este ano. Já já ele deixa dele lá. 22 anos apenas. O Jardel. Paulo Nunes vai brigar por ela. Finidi tocou de cabeça. Aí a sobra do Arilson. Demorou demais. O Blinde tirou. Atrás de Barola. Não quer saber de brincadeira. Goiano veio brigar. E o Adilson bota pra frente. E o Jardel parte. Ele pra cima do Frank Deboer. Aí Jardel. Teve dificuldade no domínio. Ainda ele. Faz lá sua graça em cima do Frank Deboer. Tenta jogar de linha de fundo. O cruzamento sai muito fraco. Blinde chegou. Sai jogando. Toca errado. Vem o Dinho. Briga por ela. Aperta a saída de bola o time do Grêmio. Littmann. Com categoria. Tocou de lado. Esse Blinde se mexe por todos os lugares ali do meio. O que vão pra trás. É ele recebendo de novo. Davis. Frank Deboer. Aí o Fini Dinho. Vão saindo todos. Vão todos pro ataque. O Grêmio cerca. E o Luiz Felipe fica pedindo lá pra cercar. Pra marcar. Pra não permitir a saída. Porque eles tocam rápido. Mas também não tem essa habilidade fantástica, monstruosa. Tem que diminuir o espaço. Não deixar espaço pra que eles possam tocar. Aí o Boogato. Tem que jogar muito em cima da pegada de meio campo e do preparo físico. Overmars. Davies. Blinde. De novo Davies. Veio buscar Ronald Deboer. Blinde. Fini Dinho. Isso. Na boa. Esperando a hora certa de roubar. E aí partindo contra-ataque. Com objetividade. Paulo Nunes. Dentro da finta foi empurrado. Braço direito na frente do Fini Dinho. Braço direito do Fini Dinho. No peito do Paulo Nunes. Passamos dos 26 minutos. Roger deu duro. Capitão Adilson ali atrás. Não tem lugar de brincar não, Adilson. Joga sério. Bola pra frente. Heisger. Fez a finta no Paulo Nunes. Jogou atrás com o Frank Deboer. A galera gostou. Aí o Bogart. Torcida do Grêmio presente em grande número. Adilson. Fica ali na marcação. Bogart recebeu. Jardel não dá o combate. Não vai em cima. Ele sai jogando no meio com o Davies. A bola enfiada pro Overmar. Nas costas. Olha o toque pra trás. Excelente. Veio na cobertura. No toque Overmar. Chegou ali. O Goiano na cobertura pra fazer o corte. Não pode deixar isso. Overmar receber a bola nas costas do Arce. O Finidi receber nas costas do Roger. Oliver tava ali aguardando a jogada da área. Foi a primeira vez que chegou realmente com perigo o time do Ajax. E só os 27 deste primeiro tempo. Em bola na área do Danley. Aí a cobrança. Aí a cobrança. Aí a cobrança. que não estava impedimento no momento do passe. O da frente ali, Arnaldo. O 1 me parecia. Ou estava na mesma linha? Na mesma linha. O Rivarola, que levantou o braço, saiu atrasado. É perigoso. Estava na mesma linha. Não estava no impedimento. Então tá certo. Então não tinha impedimento. Vamos aí com 28 minutos. Lateral pro Ronald Eboer. Finidi. Roger. Começou a crescer e melhorar no jogo o time do Ajax. Jogando dentro do seu padrão de toque de bola. Ronald Eboer. Mas isso o Grêmio já esperava. O Grêmio esperava isso. Tá faltando um pouquinho mais de definição no contra-ataque. Partiu um contra-ataque certo. O que eles deixam pra jogar dois contra dois, três contra três. Olha a graça do goleiro. Olha lá. O Higuito holandês. Último toque foi do jogador do Grêmio. A lateral é do Ajax. Trinta anos. Globo e você. Tudo a ver. Sprite. Obedeça a sua sede. Vamos passando os vinte e nove minutos no primeiro tempo. No zero a zero. Ajax e Grêmio. O Davies é bom jogador. Faz boa jogada. Dinho ficaria à distância. Goiano vem brigar por ela. Ronald Eboer ajeitou pro Davies. Começa a se sentir melhor no jogo o time do Ajax. Bem, Rivarola. Bem, Rivarola. Só deixando passar. Chegando por Danley. Tá aí o Littmann. Começa a se sentir melhor no jogo o time do Ajax. Aí o Ronald Eboer. Como ele botou na frente. Foi o Adilson. Que veio na cobertura. Tocou de cabeça o Jardel. Partiu o Paulo Nunes. Bogar. Fica assustado quando o Paulo Nunes vai pra cima dele. O Heisler não chega na bola. O lateral é pro Grêmio. Vamos chegando aos 30 minutos deste primeiro tempo. Segue zero a zero em Tóquio. Estádio Nacional. O Grêmio é o Brasil. E o Brasil atrás de mais um título mundial. Agora o Mundial Interclubes. Na temporada de 95. Arilson. Deu duro nele. Heisler. Deboer fez o toque pelo meio. Littmann recebe. Livre de marcação. Aí complica. Over. Marge. O passo foi mal feito. Foi errado. A bola correu demais. É só lateral. 30 anos. Clube e você. Tudo a ver. Itaú Bank Line. Pessoal. Sua agência Itaú em casa. Aí o Grêmio sai jogando. Olha o Jardel aí recebendo. Vindo buscar um pouco mais do jogo. O Grêmio não está conseguindo fazer a jogada pelas laterais. O Jardel. Frequência de gol dele em 95. Ele fez 11 dos 45 gols nos 15 minutos finais do primeiro tempo. Quer dizer. Fica aí uma esperança para você, torcedor do Grêmio. O Jardel realmente costuma fazer no final do primeiro tempo. Partiu Heisler. Você vê como o Ajax vai se soltando. O ala que estava bem fixo aqui atrás já se solta. Vai mais para frente. Littmannen. Luberto pôs para trás. Davis mais atrás ainda. Bogart. Bola na frente para Littmannen. O Vivarola saiu na marcação dele. O Dinho vai na cobertura. Toma a frente do Littmannen. Com toda a sua experiência. Deixa passar. E o tiro de meta é para o Danley. Falava do Dinho poder ser tricampeão. Porque ele estava no São Paulo. em 92, quando o São Paulo venceu o Barcelona por 2 a 1. E estava no São Paulo. Está ele aí quando o São Paulo venceu o Mila por 3 a 2. E está ele aí de novo. Pela terceira vez em quatro anos. Tendo aí a honra realmente de disputar o título mundial Interclubs. Pode ser o primeiro brasileiro tricampeão. Bogart. Bola para frente. O domínio do Grêmio. Isso. Está faltando mais o Carlos Miguel se destacar mais no jogo. Vim junto com o Arilson. Aparecer mais no jogo. Perigo lance para Kluiver. Partiu. Abertura. Fini de cruzamento. O Kluiver chegava por ali. Danley não saiu. Fini de... O Jorge Fini de... Você viu como veio no cruzamento. Esse é o futebol deles perigoso. A enfiada de bola pela direita. Olha só. O Kluiver puxou para o meio. Jogou com o Fini de... Veio o cruzamento. O Rivarola estava no lance. O Kluiver fez o toque por outro ângulo para você ver. A jogada foi desse aí. Puxou para o meio. Chamou o Adilson e abriu na direita para o Fini de... E foi lá dentro para complementar disputando o lance com o Rivarola. Foi realmente a primeira grande arrancada do time do Ajax. Pela primeira vez o Ajax mostrou a altura da sua fama. Paulo Nunes. Davis deu duro. Começa a ter mais posse de bola. Territorialmente comandaram o jogo o time holandês. Mas isso era o esperado o tempo todo. Esperava-se desde os primeiros minutos. O Grêmio mandou no jogo nos primeiros 15 minutos. Reisger. Mas é aí que tem que jogar mesmo. Em cima de um erro deles e um contra-ataque rápido. E muita pegada agora como o Goiano fez aí no meio. Carlos Miguel. Está faltando o jogo seu, Carlos Miguel. Arilson vai para cima ali do Reisger. Vai jogar lá atrás com o Van der Sar. Tem que apertar o goleiro porque diz que ele não dá chutão nunca. Diz que ele sai sempre assim na moral no toque. Então tem que ir para cima dele. Quando recuar a bola tem que atacar o goleiro. Ronaldo de Boer. Abertura. Overmar sempre por ali. Partiu para cima do Arce. Melhor para o Arce. Overmar está jogando bem lá na esquerda. Na Copa do Mundo, você se lembra, ele jogou mais pela direita. Aí saiu o Van der Sar. Na Copa do jogo contra o Brasil, ele jogou mais aqui pela direita. Nas duas primeiras que ele tentou, o Branco resolveu logo a vida dele. E ele, a bola vinha, ele já tocava e saía fora. Tentativa para Paulo Nunes. Não chega no Jardel. Vem Reisger. Aí o dois holandeses toca na frente. Littmannen. Esse é Philly D. Outra vez Reisger. O Grêmio cerca. Aí o Lisfilipe fica mandando, sai nele, sai nele, para ir para cima, para não dar espaço. A torcida do Grêmio grita Grêmio. O Grêmio é bonito ouvir o grito do futebol brasileiro, de um time do futebol brasileiro, lá no Japão, no Estádio Nacional. Ronald De Boer encarou a marcação do Dinho. Tentativa com o filho de, sei não, mas não vejo o Dinho, o Dinho está sentindo. O Dinho tem um problema sério muscular, que só vai ser definitivamente resolvido depois dessa partida. Ele vai ter que, muito provavelmente, passar por uma cirurgia. Uma má formação, que cria, quando ele corre a musculatura, dilata. Tem uma má formação que pega no músculo. E ele vai ter que retirar isso, vai ter que operar para retirar. Não estou sentindo com mobilidade o Dinho ali no meio. Está meio preso para partir para a marcação. Ele que é especialista nisso. Aí vem o Ajax. Davis. Tentou abrir o espaço. Goiano dá o combate, ele parte para cima. Vai para o chão. O Abdo marca a falta, mesmo que ela pareciera vencida. Falta do Goiano em cima do Davis. Passamos aí dos 36 minutos. É o primeiro tempo, 0 a 0. Grêmio e Ajax. O Grêmio é o Brasil. Na decisão do Mundial Interclubes. Praticamente 26 metros do gol. A cobrança para o time da Holanda. A Danley fica preocupada ali atrás. Mas vamos nos aproximando do final. Nesse primeiro tempo, o Grêmio cometeu três faltas. O Ajax cometeu meia dúzia. Um jogo de poucas faltas. Numa decisão tão importante. Finidi fica por ali. O Vermas também. Barreira de três. Goiano, Dinho e Roger. Vai mais levantamento na área. Danley não foi. Rivarola tocou mal de cabeça. Alitimane. Bem. Bem a marcação. Rivarola por baixo. E tome lançamento para a Toro Nunes. Escola de cabeça a Heisler. O Paul Dundes fica reclamando. Que a bola no espaço vazio para ele correr atrás. Vamos, Carlos Miguel. Está faltando o jogo seu. Olha o Ajax. Vai chegando para o perigo. Vai se soltando. Vai mostrando o futebol. Se segura o Grêmio. Arce de qualquer maneira. Vai passando o sufoco no final do primeiro tempo do time do Grêmio. Aí o Overmars. Esse está de frente. Esse é o Kluivert. Aí se ergue lá o Luiz Van Gaal. Que é o técnico do Ajax. Passa um bom momento no jogo do time do Ajax. Eles demoraram até para aprender a jogar contra o time do Grêmio. Essa marcação. Agora vão se soltando. Vão ganhando confiança. Dinho bem por baixo. Goiano. Falta nele. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Novo Cadete. Foi mais alto. Falta favorece o time do Grêmio. 37. Vamos a 38. Mas é assim que o Grêmio gosta de jogar. Jogo complicado. Jogo difícil. Aniversário que vem para cima. Ele tem as armas. Tem Paulo Nunes e Jardel para o contra-ataque. A Rilson começou muito bem. Agora sumiu um pouco. O Carlos Miguel está sumido no jogo. Principalmente a Rilson e o Carlos Miguel tem que jogar. O Grêmio tem que apertar a marcação para tomar a bola. E partindo desses dois. Buscar complementação. Com o Paulo Nunes e Jardel. Fini de ir. Aí o Carlos Miguel no lance. A bola bate na barriga do Roger. Sai a lateral. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. A galera do Grêmio como grita bonito lá no Nacional de Tóquio. É bonito. Olha o lançamento. Subiu a bandeira. É marcado o impedimento. A enfiada de bola para Jardel. Subiu a bandeira. Marcado o impedimento do artilheiro brasileiro. 39 minutos. Vai indo bem o juiz Arnaldo. Vai bem. O jogo não apresenta muitas dificuldades. É um jogo de poucas faltas. Ele deixa o jogo correr. Ele não marca qualquer falta. Você viu aí a torcida do Grêmio fazendo um carnaval. O jogo é bom e a arbitragem é boa até agora. Deixa correr. Marca pouca falta. Ele é inglês, né? Futebol inglês. Futebol cheio de entre-choques. Aí o Arilson. Aí. Deixa correr demais. Houve falta do David ali. Em cima do Arilson. Esse é o Blind. Luivert. Litmane. De novo Blind. Cadê a marcação? Tem que apertar. Não pode dar espaço. O Grêmio não estava dando espaço no início. Eles estavam atrapalhados. Não pode deixar tranquilidade para receber, dominar e tocar. Que é o que eles fazem. Domina e toca. Está vendo? Domina e toca. Aí vem o outro. Domina e toca. Esse é o que parte para cima, que é o Overmars. Todos os outros. Não tem mistério. Eles dominam no pé e tocam com o outro. Domina no pé e tocam com o outro. O jogo de dois toques. Isso. Estou cobrando de você, Carlos Miguel. É agora. Partiu, Carlos Miguel. Tempo no lance individual. Vai para cima do Heisler. Ele tem habilidade. Leva a bola pela linha de fundo. Tem a sua vida. Heisler é o seu modelo. Blink. Não houve nada. Carlos Miguel vem no lance. O lateral é do Grêmio. O jogador do Grêmio tem que fazer isso. Acreditar na sua própria capacidade e na sua própria habilidade. O Ajax começou assustado, apavorado e agora eles estão gostando do jogo. Roger, lateral. Outra vez Grêmio. Passamos aí dos 40 nesse primeiro tempo no 0x0 em Tóquio. Jardel não teve nenhuma chance ainda. Roger. Deu duro em cima dele, Littmann. Outra vez lateral. Terceiro seguido para o Grêmio ali. Quem é que aparece para receber? Forçada a bola, Paulo Nunes. Littmann ficou com ela. Tem que tomar cuidado no contra-ataque agora. O Davis recebe para partir na velocidade. O Dinho vai em cima dele. Veio bem lá de trás, Rivarola. Frank de Boer vence o corte. Davis de novo. 41, 41 e 20 é o primeiro tempo. O jogo é bom em Tóquio. Temperatura abaixo dos 10 graus. Não foi marcado o impedimento. Danley! O Arnaldo já dizia que é perigosa essa saída para a linha do impedimento. O Grêmio não pode fazer isso, não. Danley salvou a pátria ali. Falta. Puxaram a perna do jogador do Grêmio. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Raider é hoje. Dê férias para seus pés. E não vê irregularidade ele também. Porque o Danley veio com as duas mãos fora da área. E o juiz não deu. Ele estava fora da área e ele meteu as duas mãos na bola. Eu tive a impressão do impedimento. É isso que eles estão reclamando com o Bandeira. Me deu a impressão, não tive a certeza, mas me deu a impressão do impedimento. Não ficaria valendo a reclamação do Grêmio pelo impedimento, mas os holandeses podiam reclamar o toque de mão do Danley fora da área. Aí é que tem que apertar, ó. Aí é que tem que ir em cima. Aí é que não pode deixar eles gostarem do jogo. Não pode deixar dar espaço, tá vendo? Se apertar, não dá para fazer aquele negócio. Domina no pé esquerdo, toca no pé direito. A coisa se complica. Eu acho que o Leeds manda a marcação bem em cima e ele já girou para fora. Dificilmente eles vão fazer como no futebol brasileiro. Alguém que aí pare, fica com a bola parada esperando. Eles têm o hábito, é. A coisa... Que lance bonito a tentativa do Carlos Miguel. Insiste na jogada. Para Jardel. Vem Carlos Miguel de novo. Fez o toque. Tenta pelo meio. Davis tirou de lá. Bimidi, bota a velocidade. Ele é perigoso aqui pela direita. Ficou reclamando da falta. O hábito não marcou. E mostra o cartão amarelo para Goiano. E agarrou por trás. Por isso sofreu o cartão amarelo. 43. Está aí. Ele puxou ali. Pela camisa realmente o Joyce Pinedine. Cartão amarelo, portanto, para o Goiano. Heisger. Arilson. Vai tudo em cima dele. Isso. Não dá espaço, não. Ronald Deboer. Olha só. Não deram espaço. Calma, gente. Calma. Já foi expulso no jogo Brasil-Argentina. Foi entrar afobado assim. Uma bola desnecessária. Partiu o Jardel. Por cima ele tenta. Insiste no lance. Briga Jardel. Paulo Nunes estava livre. Na direita a bola não chegou. Vamos já já aos 44. Lançamento para o Overmars. Nas costas do Arce. O Overmars ficou reclamando que foi atingido. O Overmars ficou reclamando que foi atingido. O Arce já ficou claro aí. Não tem velocidade para comprar o Overmars. Não tem que se plantar mais atrás para não tomar a bola nas costas. Paulo Nunes. O Filipão vai acertar tudo isso no intervalo. Aí Jardel. Faz o toque para trás. Dinho. Lá vem o Arce. Direto para Paulo Nunes. Tenta o lance individual. Na habilidade. Paulinho. Perna esquerda. Bateu fraco. O Arius foi a loucura do outro lado. Aqui queria a inversão da jogada. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Sprite. Obedeça a sua sede. Você viu que tinha o Jardel no meio. Mais para a esquerda o Arilson ficava pedindo bola. Paulo Nunes tentou a finalização. E eu acho que ele está certo. Quem não chuta não faz. Aí é o segredo. Isso que o Felipe está gritando o tempo todo. Pedindo marcação nessa saída de bola. Olha o jogo deles. Está dizendo? Não deu. Um metro de espaço. Para que eles possam nos dois toques da sequência eles se complicam. Jardel. Vem no peito para o Arilson. Faz a fita em cima de Ronald Eboer. Ainda Arilson. No meio de dois. Vem o por trás. Littmannen. Esse também não é Fluxixeira esse Littmannen não. E o Arilson está pedindo o cartão amarelo. Já é a terceira que ele pega por trás do Littmannen. Está muito longe do gol. O Guilho bate muito forte. Mas está muito longe do gol. Olha o Littmannen. O torcido do Grêmio segue. Insiste no grito de Grêmio. Grêmio. Arilson junta a bola. Reclama que está perto da bola o holandês. Dinho descola o lançamento. Jogada ensaiada. Tentativa com a Dilson. Ergueu demais lá o pé. O jogador holandês. Mas o árbitro deu 40 segundos só de acréscimo. Diz que está tudo bem. Final de primeiro tempo. Zero para o Grêmio. Zero para o Ajax. Termina tudo igual. Aí a imagem bonita. Do estádio nacional de Tóquio. Lotado. Temperatura. A frequência dos gols do Grêmio em 95. 85 dos 146 gols no segundo tempo. Quer dizer, ele faz o maior número de gols no segundo tempo. Se 85 significar 50% dos gols marcados, ele teria que ter chegado aos 170 gols. Fez 146. Portanto, costuma marcar mais gols no segundo tempo. O time do Grêmio é aí que fica a esperança maior do torcedor grêmista. A sua esperança, torcedor brasileiro. O Grêmio é o Brasil nesses 45 minutos da decisão do título mundial intercluído. E volta com muita vontade, hein? Volta com apetite. Não deu a falta já marcada ali em cima do Ronald de Boer. Primeiros movimentos nesse segundo tempo. Tentativa lá pela direita. Enfiada de bola. O Cluiver recebeu do Fimidi. Não teve como chegar. Aí o Litvanen voltando. O 0x0 no segundo tempo. Lembrando a você que em caso de empate, teremos prorrogação em dois tempos de 15. E aí, em persistindo o empate, aí sim teremos a cobrança das penalidades máximas. Daí o Jardel. Esperança maior de gol do futebol brasileiro nesta final em Tóquio. O Grêmio e a Jax. Dinho fica por lá. Litvanen não acha. O toque do Arilson. Paulo Nunes chega. Bogart deu duro em cima dele. Davis, boa marcação do Arilson. Paulo Nunes tenta a velocidade. Lá atrás, Frank de Boer. Boa sobra do Arilson. Paulo Nunes, posição legal. Jardel aguarda o cruzamento. Ele demora um pouco. Demorou um pouquinho para o cruzamento. Jogou em cima do De Boer. Em cima do Frank de Boer. Deixa eu fazer uma correção aqui. Porque quando eu falei que os times brasileiros não usaram a prorrogação, o Grêmio venceu com o gol do Renato Hamburgo na prorrogação. Vinha do empate. Aquele gol que o Renato dribou para lá, para cá, puxou. Em cima do Hamburgo foi na prorrogação. Aí Jardel faz boa abertura para a Roger. Vem chegando o Grêmio. Bateu direto para o gol. Direto para fora. É só tiro de meta para o Van der Sar. A exemplo do que aconteceu no primeiro tempo. Vem com vontade o time do Grêmio no início do segundo. É o que eu dizia. O Filipão deve ter acertado ali. Buscado acertar no intervalo. A marcação mais dura, mais junta. A pegada mais forte. Na saída de bola do time do Ajax. Esse é o segredo, exatamente. Para evitar o sentido coletivo que eles têm excepcional. E essa saída rápida. Olha o contra-ataque, Littmannen. O Dinho estava lá na cobertura. Ele arriscou na perna esquerda. Jogou por sobre o gol do Dunley, mas assustou, hein? Olha o Kluivert como meteu de primeira. Passou pelo overmar. O Littmannen chegou. E o Dinho vinha lá. Acho que o Dinho tinha que colar. Jogar mais individualmente em cima do Littmannen. Aí mais do desânimo. O finlandês número 10, do time do Ajax. E o Grêmio tenta ter o ataque de novo. Ronald De Boer, Littmannen. De Boer outra vez. Davis. Kluivert toca de cabeça. Vai rápido com velocidade. Enfiada de bola para Fini. E lá vem o cruzamento. O Dunley saiu para fazer o corte. Arius sabe bastante. Na perna esquerda deixou falando sozinho, Davis. Tentativa de enfiada para Jardel. Vai, vai, Jardel. Para cima dele. Para cima do goleiro. Olha, ele não quis saber de brincadeira, não. Bateu forte. Lá vem o Ajax outra vez. Littmannen. Fini D lá pela direita. Roger na marcação. Bola corre por sobre a linha. Ele começa lá atrás com Heisager. Este é Blind. Arius no combate. Outra vez, Heisager. Carlos Miguel fica à distância. Apanhou da bola o Fini D. Ele chutou para um lado e ela saiu para o outro. E aí, agora sim, a posição legal. Jardel, vamos ver. Rápido, antes dele sai. O jogo vai tomando características absolutamente definidas. O Ajax é isso. Toca a bola. O papo permanece mais tempo com a bola nos pés. E o Grêmio no contra-ataque. Ela saiu aí, né? O Bermasco não quis dominar. Felipe diz para o Adilson. Adilson, um na sobra. Adilson é o capitão que comanda a defesa. Um na sobra. O Eiro, o Ribarola, um na sobra. Exatamente para evitar essa entrada no espaço vazio do Littmannen. Aniolio no jogo, Filipão. Blind. Ronald Deboer. Littmannen. Demis. Dinho no combate. Já tomou dele. Sobra do Paulo Munes. Antônio toque pelo meio, deu de graça para o Blind. E aí, outra vez, o recuo para o Vandassar. Jardel vai nele. O Bolerão é geladão, hein? Tranquilo ali atrás dessa bola recuada. Faz parte do esquema do time, esse recuo de bola. Quando a defesa se vê apertada. Carlos Miguel. Sai jogando o Grêmio, o Ribarola pegou mal, chupou mais chão que bola. Davis. Overmars. Outra vez Davis. O toque pelo meio, o Blind. O homem que organiza ali atrás. Sai jogando com o Heisler. Já se mandou inteiro o time do Ajax. Só o Frank Deboer está mais ali atrás. Vire de Heisler. Passamos do Sting. Essa é hora de roubar e armar o contra-ataque. Lançamento para a área. Arce chegou no corte. Tenta botar pressão o time do Ajax. Ivarola. Vem a Dilson. Escora de cabeça. Davis. Arilson. Ficou reclamando do Jardel que não veio ajudá-lo. Jim Goiano. Os dois ali. Na pegada de meio campo. Fini de... O Grêmio chega duro. O Arthur Inês marca a falta. A entrada do Goiano. Que já tem cartão amarelo. Fini escou ali por trás do Ronald Deboer. E você tem a repetição. Não houve violência na entrada, mas pegou realmente. O tornozelo esquerdo do jogador holandês. O Blinde faz sinal ali para o Mr. Dave Ullery. O Arthur Inglês dizendo que ele pegou. Pegou mesmo. Ele já marcou a falta. O Goiano cometeu três das seis faltas cometidas pelo Grêmio até aqui. Aí Ronald Deboer. Seis faltas e três do Goiano. Lançamento. Não pode marcar a bobeira não. Olha só a bronca que o Dario Rivarola também. O Danley. E tem escanteio lá pela direita do seu ataque o Ajax. Sobrança foi rápida. O Adilson chegou ali na medida. Para abafar. Obermars vai para a cobrança. Cinco jogadores do Ajax. A bola é cobrada aberta. O corte é feito. O Arilson chega. Fez lá a sua graça. Puxou o boleto de bicicleta. Paulo Nunes foi e não achou. Heisler que era quem fica atrás. É aquilo que ele dizia. Esse recuo de bola faz parte da estratégia de jogo do time do Ajax. O zagueiro pega a bola. Já toca ali atrás no goleiro. Fica com espaço para sair. O Arilson briga por ela. Ele e o Davis. Os dois são habilidosos. Prevalece a habilidade do Davis. Perna esquerda, bota na frente. O Grêmio vai tentar o contra-ataque. Carlos Miguel. Boa abertura. Paulo Nunes já caiu lá na esquerda para azucrinar a vida da defesa holandesa. Finedine vai em cima dele. Paulinho tem que acreditar mais. Isso para Jardel. Tentou girar. Insistiu. Recuo de bola. Com imensa categoria do blinde. Para o goleiro Franco. Quando essa... Foi a primeira que chegou ali no meio. O Jardel tentar alguma coisa. Olha o Paulo Nunes. O Jardel. Tentou o domingo. Olha só a visão de jogo do blinde. No recuo para o goleiro. Tentou o Grêmio. Antônio também espalhou o Paulo Nunes na enfiada de bola. Bogart. Davis lançou para frente. Kluivert. E é marcada a falta ali no meio. E o cartão amarelo para o Guimarola. Terceiro do jogo. Terceiro para o Grêmio. Passamos aí dos oito minutos do segundo tempo. Zero a zero. A parada é duríssima para o Grêmio. Mas todos nós sabíamos que seria. Ou ser torcedor gaúcho. Principalmente torcedor gremista. Mas é assim que o Grêmio costuma conquistar. Suas grandes vitórias. E ver seus grandes momentos. É um time que transa bem com essa dificuldade. Com o jogo brigado assim. E aí lateral para o Grêmio. Trinta anos. Globo e você. Tudo a ver. Itaú Bank Line. Pessoal. Sua agência Itaú. Em casa. O Paraguai e o Rivarola. Que tomou o cartão. O torcedor do Grêmio segue gritando. O Grêmio. O Grêmio incentivando. O Grêmio vem à luta. Carlos Miguel botou na frente. Vem bem no corte Reisgaard. Arilson. É uma briga interessante. Ele com o Davis. Veio por baixo. O Arilson vai tomar cartão. Quer ver? Olha lá. Quarto cartão do jogo. Quarto cartão. Para o time do Grêmio. Já Arce, Rivarola, Goiano e agora o Arilson. Os jogadores do Grêmio estão chegando atrasados na argola. Veja. Veio por trás. Chegou atrasado. Fez a falta. E o juiz aplicou o cartão amarelo corretamente. É o quarto cartão do Grêmio. Aí o Davis. Jogador jovem, de habilidade, de muita mobilidade, que é na faixa esquerda do meio campo do time do Alhaques. Curioso é que o Grêmio não fez tantas faltas. Fez oito faltas no jogo e foram quatro cartões. Vamos, Jardel. Essa chegou. Tentou ajeitar. Aí, Jardel. Ele puxou o jogador holandês, realmente. O árbitro acabou marcando a jogada perigosa com o pé. Erguido muito alto ali em cima do Frank de Boer. Você vai rever o lance. Ajeitou no peito. Pegou, realmente. Mas a falta mesmo foi a mão esquerda ali no rosto do jogador holandês. Porque quando ele dominou, ele levantou o pé holandês, veio. Depois, além da jogada perigosa, fez a falta com a mão no rosto. Chega de forma perigosa o Alhaques. Dinho. Gira bem. Miguel. Arilson, falta. Cadê o cartão? Cadê o cartão? Lance para cartão amarelo. Foi brigado. O jogador vai já por trás. Deu um pontapé. Vejo na repetição. Aí. É o que eu estou dizendo no inglês. O Grêmio fez quatro faltas. Tomou oito faltas. Tomou quatro cartões. Duas que entraram por trás. O Lichmann já deu terço por trás e não tomou cartão. E agora mais uma entrada por trás. O Lichmann. O Lichmann. Arce. Sai tocando errado. Blind. Aí o lançamento. Adilson veio de lá. Ele e o Arce. Por um momento se desentenderam. Adilson te deixa comigo. O Grêmio tem que ter mais consciência na saída para tentar armar o contra-ataque. O Grêmio tem que ter mais consciência na saída para o Lichmann. O Adilson por lá. O Rivarola acabou servindo o Lichmann. E aí ele recuou para o goleiro também. O primeiro gol realmente perdido. E o jogo está paralisado porque no lance que originou a bola que sobrou livre ao Lichmann. O jogador do Ajax ficou caído na área. O Kluivert. Quem fez o toque para que a bola chegasse ao Lichmann. Foi isso que você está vendo aí. O Rivarola. E toma o cartão vermelho. E toma o cartão vermelho. E foi expulso. O Rivarola. Está expulso pelo árbitro inglês. E agora eu quero ver uma repetição desse lance. Houve uma falta duríssima do Rivarola. E a bola sobrou. O Camilo dá vantagem. Ele não apitou a falta. Mas a entrada foi duríssima. Foi. Eu quero ver de novo. Porque eu quero ver se essa falta teria sido dentro ou fora da área. Isso é o que eu quero ver. Vai ter que mexer o Filipão. Nós vamos ver já já. Porque eu quero ver a entrada do Rivarola quando ele disputou o lance ali. Antes que a bola chegasse no Lichmann. Aí o lance. Olha aqui. Ele tocou o pé esquerdo na bola. Tanto que ele serviu. Ele serviu ao Lichmann. Ele botou o pé esquerdo na bola. Olha só. Ele vai. Vai. Na bola. Pegou na bola. E estourou junto com o jogador holandês. Não foi lance para expulsão. Foi uma jogada dividida. Foi nem falta. Disputada. Veja o que ele foi. E atingiu a bola. Entrou de forma dura, que eu disse. Porque entrou de forma viril. Que é permitido no futebol. Veja. Ele entrou lá embaixo. Ele não entrou em cima, não. É que há uma pressão do jogador do Ajax. O capitão do time do Ajax. Todo momento vai lá, passa por cima do juiz. E ele está sendo pressionado. O jogador da Ajax. Por isso o Rivarola foi expulso. Tanto ele pegou na bola. Que ele acabou servindo o Lichmann. E o Lichmann é fazer o gol. A voadora que ele deu foi feia. Mas acabou atingindo a bola ali embaixo. Fica difícil, dramática a situação do Grêmio. Com um a menos. É pressão do Ajax. E o Grêmio teve o Rivarola expulso. Daqui a pouco o Filipão vai mexer. Carlos Miguel. Lançamento para Paulo Nunes. Botou na frente. Insistiu Paulo Nunes. Leva vantagem. Fica no chão. Pede a falta. Marca a falta. O ato inglês David Ellery. O Jardel fica lá exigindo cartão. O Arilson foi agredido pelo Overmars. A coisa vai ficar feia. Ele chama o auxiliar. O Overmars não é aquela agressão. Soco. Mas ele botou a mão no rosto do Arilson. Olha, alguém está falando em inglês ali, tentando falar em inglês. Você viu? O termo usado foi, you see along your side. Ou seja, alguém do Grêmio tentou dizer para o Bandeira. Você viu. Foi ao seu lado. O Bandeirinha é da Coreia. É o Jean. Olha lá, olha lá. Olha o lance. O Arilson fica ali. O Overmars bota a mão esquerda. O Arilson faz também. Exagera um pouco. Mas houve. Houve a agressão. Houve a intenção ali do empurrão. A coisa se complica para o ato inglês David Ellery. Que já expulsou o Rivarola. Os jogadores do Grêmio discutem ali com o ato. Ele não vai consultar o auxiliar. E fica apenas a cobrança de falta para o time do Grêmio. Mas daí para o Carlos Miguel uma boa, hein? Pela esquerda. Aí alguém do Grêmio continua gritando lá para o Goleano. E o sim, e o sim. Você viu. Faltou usar o tempo do tempo certo, né? Mas vale. Vale a intenção. A falta foi cavada. Não houve falta. Foi uma jogada confusa. O Paulo Nunes cavou a falta. O juiz foi na onda. O juiz está pressionado. Não vê a sua personalidade porque é o jogo mais importante da sua carreira. É, está meio atrapalhado o ar. Vamos lá. Grande momento para o Grêmio. 15 minutos. A barreira está próxima. A barreira não tinha nem 7 metros. Foi de mais 9,15. Paulo Nunes. Agora a chance. Bola batida à esquerda do gol. Jardel na primeira que sobra o giro para o gol. Jogo à esquerda do Van der Sar. É o Grêmio valente com 10, com 1 a menos. Vai para cima do Ajax. O todo poderoso Ajax. 16, a barreira muito próxima. O time inteiro, 8 na barreira. Paulo Nunes tentou. Jardel. Estava em cima dele ali. O Finidi. Olha só. Paulo Nunes, o Jardel. Finidi chegando em cima. Ela saiu à esquerda do Van der Sar. Sai o Arilson. Para a entrada do Luciano. Vai compor ali a zaga. Tanto o Rivarola foi expulso. O Arilson sai. E entra o Luciano. Não sei se teria sido a melhor opção, mas também tem o seguinte. O Luiz Felipe, Arnaldo. O Arilson já tomou o amarelo. E estava nervoso no jogo. Podia até tomar outro vermelho. Ele até veio jogando melhor que o Carlos Miguel, mas podia pintar um outro vermelho ali. Você vê o Rivarola ali que não pode ficar no banco. Ele foi expulso. Ele tem que ir embora. Ele está ali escondido. Dando uma desperta. Ele se escondendo ali no banco de reservas. Vamos lá. O tempo vai passando. 17 minutos do segundo tempo. O jogo vai ganhando em emoção. Em dramaticidade. 0 a 0. E o Grêmio tem um a menos. O Roger. O Grêmio é muito valente. Principalmente nessas circunstâncias. Paulo Nunes vai para cima. O recul de bola. 30 anos. Clube você. Tudo a ver. Novo Cadete. Foi mais alto. Olha como luta o Grêmio ali no meio. O Littmann faz um recul de bola. Lá atrás Bogart. São as emoções do título mundial Interclubes. 95. O Grêmio é o Brasil. O Grêmio que é o campeão da Libertadores contra o campeão europeu. O fantástico, todo poderoso Ajax que está invicto na temporada. Que em 15 jogos do Campeonato Holandês ganhou 14 e só empatou 1. Aí o Luiz Felipe nervoso e preocupado. O Grêmio jogou duas vezes em sua história com o Ajax. Não perdeu. Aí o Paulo Nunes. Nesses dois jogos uma vitória do Grêmio e um empate. A circunstância aí é outra. O Grêmio tem um a menos. Lá vem Heisger. Fini de partiu pela direita. Parte errado. O lançamento é só lateral para o time brasileiro. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. O time do Grêmio passou a pressionar o juiz agora depois da expulsão. Porque sentiu que o juiz apita muito no grito. Ele foi pressionado pelo Ajax. Aquela expulsão foi uma forçação de barra. E agora o Grêmio vai começar a pressionar o juiz. Com certeza. Aí, Davis. Heisger. Fini de. O toque para Blind. Luivert. Davis. Tabela esperta. Vem chegando o time do Ajax. Fini de. Ele joga bonito. Olha o cruzamento. Quem é que sobe? Por baixo fez o toque do Luciano. Aí, Jardel. Sai da marcação de três. Faz boa abertura. Arce se manda. Tenta levar o Grêmio para frente. O over. Arce dá combate em cima dele. Ele faz o recuadinho. Daí para Paulo Nunes. Ele e o Bogart. Paulo Nunes briga. Arce chega. Insiste na briga. O Grêmio. O Arce marca a falta do Paulo Nunes. Indo com o corpo em cima do Boga. E aí, a reflexão do lance anterior. O Fini de. Está sempre jogando o livre lá na direita. Olha o Arce como chegou. Não houve nada. A bola bateu na barriga do Arce. Ele tirou da área. Lá vem mais Ajax. Sofre o time do Grêmio. O Arce. Dá de vico. Bota para frente. Aí, Paulo Nunes. O efeito da bola. Enganou o Paulo Nunes. Ele atrapalhou também o Heisiger. Fini de. Aí é que está morando o perigo. Fini de se mandando sempre ali pela direita. Nas costas do Roger. O placar de 0 a 0. Ajax e Grêmio. Passamos dos 20 minutos. É o segundo tempo. Bem, bem, bem. O Grêmio no corte. Adiantou demais o Adilson. O holandês reclamou. Ele foi muito duro mesmo. Olha a bola enfiada na frente. Leite Manning. Over mais. Darley. Finalização do Kluivert. Um lindíssimo ataque do Ajax. Agora começa a jogar um futebol bonito realmente o time holandês. Por quê? Porque é um time que toca a bola de primeira. E que mexe muito a bola. De um lado para o outro do campo. Que é o segredo quando você joga contra um time que tem um a menos. Por isso é que eles estão sempre com o jogador sobrando. Grande defesa de Darley. As vezes o futebol brasileiro não sabe se aproveitar da vantagem de um jogador. Um time europeu que joga nessas características vai ter uma vantagem maior quando joga contra um time que tem um a menos. Overmars. Corte por baixo. E o escanteio favorece o time do Ajax. Passa por um momento difícil no jogo do Grêmio. É valente. Luta. Sustento 0 a 0. Tem um jogador a menos a expulsão de Rivarola. Quatro escanteios conquistados pelo Ajax. Apenas um pelo Grêmio. Isto aos 21 e 30 deste segundo tempo. Jornos Finidi. Vai para a cobrança. Membola na área por baixo. Facilita o corte. Dinho meteu a cabeça. Littmannen fica com a sobra. Está todo na frente o time do Ajax. Olha lá o lançamento pela direita. Saiu errado. Mas nem lhe enfilimenta o Grêmio. Vem seis jogadores do Ajax. Vem cruzamento na área. A direita do gol de Danley. Trinta anos. Globo e você. Tudo a ver. Raider é hoje. Dê férias para seus pés. Mais uma vez saiu atrasada a defesa. Não houve impedimento. Bandeirinha japonês. Que é o Hiroshima que acompanha o ataque do Ajax. Estava correto. É perigo você vem do impedimento. Vai mexer o time do Ajax. Vai embora na área. Grêmio se segura como pode. Joga com valentia. Aí você vê o Jardel que estava auxiliando ali atrás. Daqui a pouco vai mexer. Vai entrar o Muzampa. Vai entrar o Muzampa para tentar ser mais ofensivo. O time do Ajax. Jogador de mais estatura. Vai aproveitar principalmente essas bolas na área. É só pressão do Ajax. O Atom diz que agora é só tiro de meta. Para a equipe do Grêmio. E o Grêmio é o Brasil. Na final do Mundial do Interclubes. Fica em situação difícil. 23 no segundo tempo. Joga muito na valentia. Na pegada. Joga contra um time altamente técnico. E olha só. Ele vai tirar o Overmars. É o Canu que vai entrar. Não o Muzampa. A relação não chegava para o Muzampa 15 e o Canu 16. Mas entra realmente o Canu. Número 15 no lugar do Overmars. Ele altera o time. Vai botar mais presença física ali na área. Esse que você vê aí. O Louis Van Gaal. E tirou o Overmars que não estava se criando para cima do Arsene. Entrou o Nigeriano Canu. Com 1,90m de altura. Até ele aí. Você vê que o Overmars joga como típico. Talvez seja o último ponta do mundo. Do futebol mundial. Joga com ponta esquerda mesmo. Talvez seja o último ponteiro. Uma espécie absolutamente de extinção. E ele tira e bota lá o Canu pelo meio. O Nigeriano Canu. Com sua massa física. Mas principalmente sua altura. 1,90m. O Bogart já deu por trás do Paulo Dutti. Sem bola ali. Aí Paulo Nunes com o Arsene. O cruzamento para Jardel. Uma especialidade do Jardel. Ele teve a chance. Teve a chance o Jardel em cima do blind. Ele estava esperando uma oportunidade dessa. Eu dizia no primeiro tempo. O Jardel com o blind. 1,90m do Jardel em cima de 1,74m. Era o Frank de Boer que estava ali. Mas também não tem tanta altura. Teve a chance o Jardel. Veja como é. Ele vai de olho aberto na bola. Buscando o certo. A bola não pegou com firmeza. Na tentativa do Jardel. Vai tentar sair o Grêmio. Pegaram por trás. Vem cartão. Finalmente um cartão. Mas ele escolhe para dar para ter menos nome. O Jardel de Mana, para o Overmars, para o Ronald de Boer. Ele não mostra cartão não. O Jardel entrou em duas jogadas. Fez duas faltas. Na segunda tomou o cartão Mariano. Aí o Goiano também tem cartão. Arce. Um a menos. Vai se virando. Vai se segurando. Vai tentando contra-ataque. Vai jogando. Vai lutando. É valente o time do Grêmio. Aí o Ajax. Davis. Passamos dos 25 minutos do segundo tempo. Jogo dramático da decisão do título mundial. Tem um jogador a menos. O Grêmio. O Rimarola foi expulso. Blind. Abertura. Ronald de Boer. O Lichmann é pelo meio. Atrás do Blind. O Dinho ficou na parada. Serve de pivô ali. O Lichmann eles ficam tocando. Canu. Deu de bico na bola. O Blind pegou mal. Aí é só tiro de meta. 30 anos. Louve você. Tudo a ver. Sprite. Obedeça a sua sede. Você viu ali o Canu e o Blind. E pegou mal na bola. Você viu como o Lichmann faz um pivô na entrada da área. A bola vem nele e ele volta. Vem nele e ele volta. Aí o Blind. E aí outra falta é marcada. Outra vez favorecendo a equipe do Ajax. A falta cometida pelo Adilson. Pelo capitão do time do Grêmio. Ele que fica nessa marcação mais dura aí. Em cima do Canu. O Grêmio mexeu. Botou Luciano no lugar de Arilson. Para formar a zaga. Porque Rivarola foi expulso. E o Ajax meteu. Botou Canu no lugar de Overmars. O Nau de Boe. Para o lançamento. Para o Canu. Na trave. Vai na bola Danley. O Jits que valeu. O Jits que não houve falta no goleiro. Levou sorte o Grêmio. Cabeçada do Kluivert. O Grêmio se preocupou com o Grandalhão Canu. O Kluivert foi de cabeça e jogou na trave. E com o Arthur Inglês não tem esse negócio de choque no goleiro no ar sem falta não. Olha só. Ronald de Boe na cobrança. Kluivert vem por trás. Danley adiantado. Estava batido. Depois o Littmannen lá com o Danley. E aí o Adilson tirou. Jardel briga por ela. Paulo Nunes vem ele contra o Blint. De cabeça leva vantagem Blint. Heisger. Fica difícil a opção de saída para o ataque para o time do Grêmio. Ele tem que se segurar mesmo. Jogar com muita raça. Colocou o coração na ponta das chuteiras. E tentar um contra-ataque. Velocidade de Paulo Nunes. Ou um lance alto de área com o Jardel. Assentindo aí o Kluivert. Quando ele foi para a cabeçada bateu cabeça com alguém. 19 anos apenas o Kluivert. Jogador muito perigoso. Nesse lance aí. Olha só. O Luciano quando ele subiu. Mas quem deu com a cabeça nele foi o Canu. Davo Adilson na jogada. Ele cabeçou depois do Canu. Acertou a cabeça. Do Kluivert. Lá vem o Ajax. Insiste. Em busca do gol. Se segura. Como pode o time do Grêmio ter um jogador a menos. Tenta tomar o espaço. Ter muita pegada no meio campo. Aí Heisger. Fling. Paulo Nunes abre os baixos e reclama. Pede mais marcação. Davies. Davies ocupando o lugar de Overmars aqui na esquerda. O Grêmio faz o corte. Não tem ninguém na sobra. Paulo Nunes vem brigar por ela. Davies de novo. Está todo atrás do time do Grêmio. Veja. Paulo Nunes e Jardel estão marcando na intermediária. Aí fica difícil a saída do contra-ataque. O Grêmio tem calma na marcação. Agora a tentativa goiano. Faz o toque para Paulo Nunes. Tem que partir para cima do marcador, Paulinho. Sempre o bom guarda em cima dele. Põe o toque pelo meio. Lá vem o Grêmio. Olha a chance. Fez a pinta. Entrou. Foi para a área. Foi para o chão. O goleiro fez o corte. Paulo Nunes fica louco. O goleiro foi para o inglês do David Ellery. Mas é no lance individual. Está vendo? Tem que ser na habilidade. Tem que acreditar. Ficou no mão na mão. Não tem que partir para cima. São características distintas de jogo. Esse jogo tocado, de velocidade, de muito conjunto, é do time do Ajax. Davies. Rola a bola pelo meio. O Grêmio chega na marcação. Madison vem lá. Faz o corte. Sobre o de Davies. Bateu. Pega daqui. Pega de lá. Dan Lay cai para a fazenda defesa. Tentano. Sobe você. Tudo a ver. Itaú Bank Line, pessoal. Sua agência Itaú em casa. Arnaldo, dá o lance do Carlos Miguel. Não houve nada. Ele cortou para o lado esquerdo, que é o lado bom, mas era para o meio da área. Aí tropeçou. Não houve nada. Não houve apenas jogada normal. Aí você viu, né? Como o Carlos Miguel partiu o fim todo. Não tivesse ele tropeçado, ele teria a chance da finalização. Na perna esquerda, que é boa. David. Aí está faltando alguém do Grêmio na marcação. Por aqui, eles estão se criando. Armando a jogada e depois invertendo. David, que está no lugar do Overmars. Puxou de um lado e do outro e jogou longe. Olha o Felipe. Orientando ali. Filipão. E aí você vê o Luiz Vangal. A mais quieto ali no banco de reservas do time do Ajax. Grita a torcida do Grêmio. Danley bate para frente. Lindes, cora de cabeça, deu de graça para Paulo Nunes. Arce partiu pela direita. Ótimo toque para ele. Jardel. Jardel. Sentir firmeza. Para Jardel é agora. Botou para fora. Eu dizia, senti firmeza no lance. Ela chegou no Jardel. Um biquinho de esquerda na bola. Arce. Jardel partia. O lançamento para ele. Na perna esquerda ele tirou do goleiro. Ela saiu à esquerda do gol. Com um grande lance do Grêmio de Paulo Nunes para Arce. De Arce para Jardel. É que saiu bem o goleirão Van der Sar abafando o lance em cima do Jardel. Quase chegou o time do Grêmio. Jardel fez 23 dos 45 gols dos 30 minutos finais. 31 minutos, segundo tempo. Haja coração, torcedor do Grêmio, torcedor brasileiro. 0 a 0. Grêmio e Ajax. Em caso de empate teremos prorrogação. O Grêmio a mais, a 20 minutos joga com um jogador a menos. Ribarola foi expulso. Lá vem o Grêmio, vai a luta. Goiano. O lançamento é para Jardel. Bota no chão. Tentou entre as pernas do Frank de Boa. Ficou pedindo uma obstrução que não existiu. Não é a dele, não é a do Jardel, né? O problema é se ele sentiu ali, hein? Ele era dúvida para o jogo. Ele reclamou uma pancada no rosto ali, mas ficou puxando a perna. Estava com um problema no joelho. O Jardel foi dúvida aí durante a semana, assustou todo mundo. Lá vem o Ajax. Goiano sempre marcando muito. Littmann. O blind ali atrás. Lluivert cai aqui pela esquerda. Tome lançamento para a área. Lá vem o corte do Grêmio. Aí o Bogart. Lluivert está aguardando lá na área. Jogada pela esquerda. Littmann não é impedimento não, Adilson. Não adianta reclamar. Littmann no cruzamento. Danley. Para fazer a defesa. Trinta anos. Clube você. Tudo a ver. Novo Cadete. Foi mais alto. Aí você vai vendo o Littmann. Jorador importantíssimo na armação das jogadas. Partiu o Jardel. Insistiu. Tocou bem para trás. Arce. Ótima devolução para Jardel. Viu Paulo Nunes. Dois na marcação. Frank Deboeira em cima dele. Arce de novo. Fica difícil. Sem espaço. A enfiada de bola para Carlos Miguel que se enfiava por ali. Subiu a bandeira. É marcado o impedimento. Vamos olhar se é o time do Ajax a cobrança. Cada minuto é importante. Está aí o Estádio Nacional de Tóquio. Vamos com nove horas e quarenta e oito minutos da manhã. Horário de Brasília. Oito e quarenta e oito da noite. Horário de Tóquio na terça-feira. Quatro impedimentos. Entrou o Ajax. Dois entrou o Grêmio. Lá vem o time holandês de novo. A nova edição. A nova geração do carrossel holandês. Canu. Tentou Littmann. O Grêmio luta muito. Falta. Em cima do Carlos Miguel. O Filidinho fica ali reclamando, mas houve a falta. Vai mexer o time do Grêmio, hein? Vai tentar ganhar o jogo, hein? O Magno vai entrar. Estou falando que o Jardel tinha sentido. O Jardel sentiu naquele lance com o Franco de Boa. Ele já tinha problema no joelho. Quando ele quis partir, olha só como ele vai puxando a perna. Quando ele quis partir na lateral de campo, sentiu o Jardel. Naquele lance lá na esquerda, junto com o Franco de Boa. Então vai entrar o Magno. Vai ser a esperança de gol. O Magno teve um problema no joelho. Ficou seis meses sem jogar. Está voltando aí, de um mês para cá. É um jogador diferente do Jardel. Jogador mais rápido pelo meio. Mais rápido com a bola embaixo. Aí o Tacalo, vice-presidente do Grêmio, foi lá cumprimentar o Jardel. Magno no primeiro lance. Está cheio de vontade. Ele e o Paulo Nunes agora, de repente, dá certo. Na velocidade, os dois por baixo. Com o auxílio do Arte, que está se mandando pela direita. Paulo Nunes. Faz a finta. Insistiu Paulinho. Fune para o lance. Leva Paulo Nunes. Lance individual. Sobra do Arte. Vem cruzamento. Tenta botar pressão. O Grêmio é valente. O Grêmio tem 10. O Grêmio perde o seu artimeiro. Mas o Grêmio vai para cima do Ajax. 35 no cinto do tempo. Vai o Jardel. Vá para que começa o Grêmio. Paulo Nunes reclama. Essa é a característica principal do time do Grêmio. A valentia, a vontade e a determinação. Toda vez que o jogador do Grêmio tenta uma jogada individual, o Jardel fica apavorado e para com falta. Aí vai o Grêmio para a cobrança. Aí é que o Jardel faz falta. Exatamente nessa hora. Mas o Luciano foi para a área. Ah, Dilson. Arte vem para a cobrança. No capricho, quem te sobe? Dini Dini meteu a cabeça. Insiste o Grêmio. De qualquer maneira, Davis bateu para frente. Aí o Arte que cresce muito no jogo no segundo tempo. 36 minutos. Ah, já coração. 0 a 0 Grêmio e Alhaques. Paulo Nunes. Outra vez lateral para o Grêmio. Isso é que o Grêmio precisa sustentar essa bola ali na frente. Passou muito sufoco. Jogou muito em cima da defesa do Grêmio no segundo tempo. Está aí, Jardel. Aí a tentativa do Grêmio fica no chão. Oh, Mr. David Allery. Falta clara. Foi calçado. Ele não deu porque não quis. Agora no meio-campo ele dá a falta de... Esse tanto juiz que gostava de dar a falta no meio-campo que não complicava a vida de ninguém. Está aí o Canu. Dinho na cobrança. Ronald Deboer tenta girar de primeira. O corte é feito por baixo. O Goiano estava no lance. Fica reclamando. Está aí o Paulo Nunes. E o lateral pertence à equipe do Ajax. 36, vamos nos aproximando dos 37. Fica agitado o Filipão. Junto à lateral de campo. Mandando que o sinal devia ser para o Magno. Ele ficar ali para não voltar tanto. E o Jardel fica com a frustração de não ter feito o gol. Ajax. Deu uma quebrada de ritmo. E agora tenta seguir o ataque de novo. Luivert, que é muito bom jogador. Abre o espaço. O Grêmio aperta. Já bate daqui de lá. Volta do Clivert. Littmann. Boa abertura. Boa gargão. Vem cruzamento. Já por cima do Arce. Ele ali cai. Dá uma valorizada. Dê um sinal para o David Ellery. E nós vamos com 37,40 nesse segundo tempo. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Kaiser. 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 Uma grande cerveja. 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 Mas vamos ter um intervalo de 5 minutos depois do término. Você acabar 0,0. O Arce vai sair. Quando ele chegar ali, ele já está bom. Uma bolada. Agora fica com 9 em campo o time do Grêmio. Aí é que é o drama. É hora de todo mundo se ajudar e ir atrás. Já quer voltar o Arce. Não pode voltar por ali, não. Tem que voltar pela lateral pelo meio. Se isso é inglês, é fraquinho, viu? Esse assunto para o Arnaldo, mas não pode voltar por ali. Bendinho. Na bola. Na bola. Na bola. Aí a lateral para o Arce. Está certo, Arnaldo? Errado. Tem que voltar pelo meio do campo. Mas o juiz não tem experiência internacional. Primeiro jogo importante da sua carreira. Nunca tomou a Copa do Mundo nem em imunatória. Mas os 5 juízes que foram escolhidos, esse era o melhorzinho. Imagina o resto. Aí o Grêmio sai tocando. Então você chega numa decisão, num título, numa decisão, Campeonato Mundial de Clube. Bota um árbitro sem experiência, a coisa se complica. Aí o recuo de bola através pelo Van der Sar. O Magno vai em cima dele. E ele sai tocando de lado com o Heisger. Vamos nos aproximando dos 40. Vai lá, Magno. Tem que ir em cima, Magno. Não pode deixar o espaço vazio. Eles têm um jogador a mais. Blind. Outra vez Heisger. O Magno vai voltando ali no combate. O Grêmio vai fazendo uma linha de 4 cercando. Magno, Goiano, Carlos Miguel e Paulo Nunes. Com a primeira linha de defesa. Outra lá atrás com o Dinho, os dois zagueiros e os dois laterais. Todo ali atrás do time do Grêmio. Falta espaço para trocar o Ajax. Bom corte. A sobra ainda do Davis. Daí para o Bogard. O Bogard se lança mais e o Davis fica mais agora. Nós vamos chegando aos 40 do segundo tempo. Dramático. O jogo em Tóquio. Ronald DeBoer. Leitmanen. DeBoer de novo. Abertura pela esquerda. A pé global na bola. O Cougar. É o Bogard. Está sempre agora. O técnico inverteu. Botou o Bogard lançado pela esquerda. E puxou mais o Davis. Passamos dos 40. Ronald DeBoer fica zangado. E o placar segue em 0 a 0. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Raider é hoje. De férias para seus pés. Aí o Grêmio bate para frente da Leite. Escola lá atrás. Frank DeBoer. Dinho no meio. Arce. O Bogard fica ali. A distância. Ela chega bem para Paulo Nunes. Tinha que tocar logo no Carlos Miguel. Tentou de calcanhar para o Arce. Inventou. Dificultou. Agora fica mais desarmada a defesa do Grêmio. Tenta sair rápido o time do Ajax. Leite Manning para trás. Bling pelo meio. Bogard. Que se mandou definitivamente para o ataque. Aí o Canu. Mais um toque pelo meio. Leite Manning. Chegou rasgando em cima dele. O Magno na marcação. Dinho de qualquer maneira. Atira de lá. O Grêmio se segura. Aí o Davis. No recuo. Frank DeBoer. Se o Grêmio tomar é boa. Se tomar é boa. Bem nas costas do Paulo Nunes. Bogard fica à distância. Daí para o Magno. Bem por baixo. Bem na bola. O jogador Frank DeBoer. O estudo do Grêmio lá recolha. Foi na bola também. Agora o Goiano. Dinho. Lançamento para o Magno. Em cima do Davis. Jogo é dramático. 41 e 40 no segundo tempo. Segue o 0 a 0. O Grêmio tem um a menos. Luta muito. Se segura. Lá vem Finiti pela direita. Recua. Já é domínio brasileiro. Já é domínio do Grêmio. A Dilson o capitão. Digo isso. Bota no chão. Tenha calma. Rola. Rola. Vem para Paulo Nunes. Passamos dos 40 anos. Não faça graça. Paulo Nunes. Olha o lançamento. A Dilson. Consciente no recuo. Para a Darley. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Sprite. Obedeça a sua sede. Recebeu lá o Luciano. Viu o Dinho. Viu o Arce. Viu o Grêmio. Vai Paulinho. Capricha. Saiu o goleiro. Vão dançar para pegar. Aos 42 e 30 do segundo tempo. Seguindo no 0 a 0. Nós teremos prorrogação em dois tempos de Guindy. Vamos ver também quanto tempo de acréscimo vai dar o ar para o Inglês. Pincel Dane Gallery. No primeiro tempo ele deu 40 segundos apenas. Cada jogada é um drama. Lá vem Bogart. Arce fica na marcação. Ele vai para cima. Tenta o lance dele fundo. Vai nele Arce. Vem por baixo. Cruzamento. Domínio do Grêmio. Vira um. Quer saber. Tira da área e segue o lateral. Luciano bateu para o lado que o nariz estava apontando. Aí você vê o Canutinho na marcação. Luciano por ali. Bogart de novo. Olha o cruzamento por baixo. E quem é a sobra? Insiste o Grêmio. Vai dela Paulo Nunes. Heisiger. Cursou lá atrás. Frank de Banho que é o último jogador do Alhax. Todo ataque do time do Alhax. Essa é a hora de roubar uma bolinha esperta. Pinedi lá pela direita. Roger vai no combate. Reisiger de novo. 43 e 30. Roubou o Grêmio. Outra vez ela volta no Reisiger. Daí para o Blind. Deixaram livre. Girou na esquerda. Arce no combate. O Bogart se fecha na área do time do Grêmio. Tenta o cruzamento. Puxou para o pé direito. Jogou para a área. Adilson sobe e tira. Dinho. Com calma. Isso. Doarce. Joga nas pernas do Bogart. Jogou nas pernas do Bogart. Deu azar. Outro cruzamento. Adilson tira de novo. Vinciso Ajax. Dinho. Vem por baixo. Sentiu no rosto Dinho. Ficou no chão. Aí a sobra. Estapuliu. Danei deixar passar. O Dinho tomou uma pancada no rosto ali quando caiu. No lance involuntário. Olha lá. 44. É tudo ao contrário. Isso não pode. A regra não permite que você tenha tempo de jogo no placar. Está certo, Anato? A FIFA determina que não pode haver cronômetro no estádio. Então caberia ao hábito uma atitude, não é? Exatamente. Tem que determinar que não houvesse esse cronômetro. O cronômetro é perigoso porque os jogadores ficam prestando atenção nele. Agora os 45 com todos pediu o término do jogo. Pelo menos o grande. Juizinha Fã. Aí o Grêmio se segura. A Dilson vem ali atrás. Não tem pressa para a cobrança. Ficamos já. Mais alguns segundos e vamos ficar por conta dos acréscimos de Mr. David Ellery. Depois teremos prorrogação. O Grêmio ainda tenta. Magno tenta. Carlos Miguel fica com a sobra. Domina. Roger vai partir. É falta nele. No que Miguel dominou, recebeu a falta. Não tem pressa o Grêmio na cobrança. Vale muita determinação. Vale a vontade. Vale o preparo físico. Tem um jogador a menos do time do Grêmio. O lançamento foi mal feito. Estamos já nos acréscimos de David Ellery. Já 45 e 30. Aí você vai vendo o Kluivert. Vamos ver quanto tempo vai dar. No segundo tempo, o Ajax teve o domínio. Teve duas boas chances. E o Grêmio também duas boas chances. As duas com o Jardel. Uma de cabeça e uma quase ele fez a perna esquerda. Littmann teve a grande chance do jogo. Recuou a bola para o Danley. Aí vem o Ajax no finalzinho. Tem que segurar essa. Lançamento. Vai, Roger. Vai nele. Deixou passar. Conseguiu o cruzamento. A Jansson vem na bola. O Grêmio se segura. Danley. Finidi chegou batendo. Ele disse que tudo bem ali com o Goiano. E o Danley. Grande figura no jogo até aqui o Danley. Fazendo a defesa firme. 46 e 15. Estamos por conta do Mr. David Ellery. No 0x0 teremos prorrogação. O Grêmio tenta pegar ali na saída de bola do time do Ajax. Frank Deboer. É hora de apertar. Paulo Nunes vai para cima dele. Roubou. Vai Paulinho. Tentou. Recuou de bola para o goleiro. Era a chance do Grêmio no finalzinho. Agora ele não sente tranquilidade para sair jogando não. Deu um bicão na bola e tirou de lá. E Mr. David Ellery. Aos 46 e 40. Ergue o braço. Lançamento para frente. Magno domina. Gira bem o corpo em cima do Heisager. Tenta o contato com Paulo Nunes. Ronald Deboer fez o corte. Littmannen. A bola já vai chegar aqui na direita para Finidi. Jorge Finidi. Faz o toque pelo meio para Canu. Recuo de bola. Pedindo e recebendo o apoio de Ronald Deboer. No meio. Littmannen. Para ninguém. Deu de graça. Para Goiano. Fica esperando a melhor opção e sai com a bola dominada. Insiste no lance individual. O ator diz que não houve falta. Na pita está cansado o Goiano. Mas ele já volta ali para a luta em cima do Littmannen. O técnico do Grêmio fica dizendo que não faz a falta. Não faz a falta. Dinho toca para Paulo Nunes. David na marcação de Paulo Nunes. Inverteu porque o Bogart virou atacante. O David veio para marcar o Paulo Nunes. Pela velocidade do Paulo Nunes. Tenta a jogada com o Magno. Pegaram o Paulo pelo caminho. Pegaram o Paulo Nunes no caminho. E aí Arnaldo? Lance para cartão. Se ele jogou na frente e depois sofreu falta. É falta sem bola. Pelo critério dele. Veja na repetição. Ele vai driblando. Depois que ele toca ele vai receber falta. O jogador botou o corpo na frente. Ele interpretou como instrução. Mas foi mais uma forçação de Barber Paulo Nunes. O juiz é muito novo ainda como árbitro internacional. É um juiz ainda sem muita experiência. Apesar do campeonato inglês. Ele apitou até a final do último campeonato inglês. Mas falta muito ainda para apitar uma decisão mundial de clube. Aí o Carlos Miguel se recuperando. Ele tinha sentido o lance anterior. E o Grêmio tem a bola a seu favor. Paulo Nunes fica ali ainda sentindo. O tempo vai passando. Chegamos aos três minutos do primeiro tempo da prorrogação. Ou do tempo extra como queiram. Falta aí a praticamente 40 metros do gol. É muito longe. O Dinho pega muito forte. Mas é muito longe. Volta com todos os seus jogadores do time do Alhax. Mais adiantado é o Canuca. Aparece ali no canto do vídeo. Paulo Nunes tentou o domínio na bola que vinha por baixo. Ela passou. E ficou com o Van der Sar. Vai mexer de novo. O técnico Lui Vangal. Vamos ver quem vai entrar aí. Acho que é o Reuser que vai entrar no time do Alhax. No Mundial Interclubes em Tóquio. Os times brasileiros jamais perderam. Foram quatro jogos, quatro vitórias. O Flamengo em 81, o Grêmio em 83 e o São Paulo em 92 e 93. O Grêmio está aí na luta. Tentando o seu bicampeonato. O mesmo acontece com o Alhax. Que foi campeão em 72. E outra vez a tiro de meta para o Grêmio. Essa é a décima sexta edição. Desde que ela começou em 1980 em Tóquio. E é a sexta vez que vai por uma prorrogação. Vai sair Littmann. Na pinta que vai saindo Littmann. Vai saindo aí Littmann. Jogador de criação para entrar o Reuser. Reuser vai entrando com a número 14. No lugar do Littmann. Jogador jovem. Vai botar para correr aí. Nós já tínhamos tido cinco prorrogações. Em 83 o Grêmio. Que ganhou o Hamburgo na prorrogação. Em 85. A Juve da Itália contra o Argentino Juniors. Foi para os pênaltis. A Juve ganhou nos pênaltis. Depois de 87, Porto e Penharol. Vamos com o ataque do Grêmio. O Porto ganhou na prorrogação. Lá vem o Grêmio. Paulo Nunes. Fica no chão. Pede a falta. Se não ficasse no chão, podia participar do lance. Não é Paulo Nunes? Isso é jogo de título mundial. Tem que lutar toda bola. Em todo instante. Seguindo. Em 87 o Porto e Penharol. Na prorrogação deu Porto. Em 88 o Nacional e PSV da Holanda. Ficou no empate na prorrogação. E nos pênaltis o Nacional venceu. Dramático. 7 a 6. E em 94 o Vélez Sarsfield e Milan foram para a prorrogação no 0 a 0. E o Vélez Sarsfield meteu dois gols em cima do Milan no tempo de prorrogação. E agora estamos na prorrogação. Grêmio e Ajax. Isso. Lutando bem pela bola. O time do Grêmio. O Magno ali na luta. No combate. É atacante mas está ajudando na marcação. Caiu o Magno. Reisiger. Aí o Falcão. Aulo Roberto Falcão. Grande nome do futebol brasileiro. Está lá acompanhando o jogo. E com o coração apertado sem dúvida também. Daúcho que é brasileiro que é torcendo pro Grêmio por esse título mundial. Aí você viu a Gilson. Lançamento lá na frente. Paulo Nunes. Mais o domínio. Davis em cima dele. Chega também Frank Deboer. Prende demais a bola Paulo Nunes mas não tinha por onde jogar. Aí você viu o Reuser que entrou no lugar do Littmann. Tentando dar mais vigor físico aí esse meio. A zona de criação. Lançamento pra ele. Toca de cabeça. Melhor Dinho na marcação. Sobra do Ajax. Luta muito. Luta bonito. O time do Grêmio tira de lá. Outra vez Paulo Nunes está cansado de tanta bola pra ele. Quando fez o giro deixou a mão ali. O jogador Davis. Paulo Nunes fica no chão. O Arthur Inglês que não ouve nada. Ronald Deboer. Dinho vem no combate. Tentativa do Canu. Vai chegando também o Jorge Finidi. O Roger vira de lado. Sede o lateral. Pertence ao Ajax. Vamos chegar aos sete minutos. Aí o Jardel. O goleiro Murilo lá. O goleiro reserva do Grêmio ao lado dele. Aí você vê o Littmann. Dois dos grandes nomes do jogo. E o Grêmio fez aí uma alteração. Vamos esperar a confirmação. Gelson vai entrar no lugar de Carlos Miguel. Aí o Gelson número 14. O Gelson no lugar de Carlos Miguel. O outro está cansado. O Gelson vai dar mais combate ali no meio. Mas me preocupa na decisão por pênaltis. Porque o Filipão teve que tirar a Arilson e Carlos Miguel. Que teoricamente seriam dois jogadores com habilidade para a cobrança de pênaltis. O Grêmio completa a sua terceira substituição. O Luciano entrou no lugar do Arilson. O Magno no lugar do Jardel. E o Gelson no lugar do Carlos Miguel. Houve um acordo que poderiam ficar sete jogadores no banco. Mas que seriam três alterações. Aí continua insistindo o Ajax. A bola passou entre as pernas do Magno. Lá vem o Bogart lá pela esquerda. Vai para cima da marcação. Dinho faz o corte. Faz o toque. Sai jogando com o Arce. Passamos dos oito no primeiro tempo de prorrogação. Sendo dois tempos de 15. Bonito o toque no meio. Olha o Grêmio chegando. A bola enfiada lá pela direita. O Paulo Nunes foi a loucura e foi com razão. Quando o Magno enfiou a bola... Aliás, quando o Gelson enfiou a bola para o Magno. O Paulo Nunes estava livre pelo lado esquerdo. E estava pedindo. Aí você vê Ronald de Boer. E lá vem o Ajax de novo. É o primeiro tempo da prorrogação. Vamos nos aproximando dos nove minutos. Isso quer dizer que nós temos seis nesse primeiro tempo. Mais 15 no segundo. Mais 21. Fora os acréscimos. Do David Ellery. Isso se permanecer empate para que possamos chegar a uma decisão por pênalti. E aí já viu, né? Olha o lançamento para frente. A sobra do Grêmio. Gelson Magno e Paulo Nunes são os homens que partem para frente agora no time do Grêmio. Aí vai Paulo Nunes. Hoje ele vai passar. Ele arriscou de muito longe. Bateu muito fraquinho. Bateu muito fraco o Paulo Nunes. Ficou fácil para a defesa de Van der Sar. Aí o Dinho. Esse aqui não arriscou nenhuma. Tem um chute poderosíssimo. Não se adiantou para pegar uma sobra. Ficou numa postura muito defensiva. Muito atrás o Dinho. Seria uma boa para ele pegar uma sobra para tentar o chutão de longe. Rouba bem o time do Grêmio. A Dilson. Dinho se complicou. Tem que chutar para trás. Luciano. Sai para cima ali do Canu. A bola sai. O último toque foi do Dinho. O lance pertence ao time holandês do Ajax. Embola na área do Grêmio. Aos 10 minutos do primeiro tempo da prorrogação. Esse é Kluivert. Luciano ficará na marcação em cima dele. O Glynde vai arriscar a subida para a área. Jorge Finidi. Vai para a cobrança. O 9 é Kluivert. 6,5 a favor do Ajax. 1 para o Grêmio. O número 4. O zagueirão Frank de Boyle. O líder. O zagueiro paradão lá atrás. Vai para a área também para tentar. São 5 jogadores do Ajax. Ele bate forte. A Dilson tira mais uma. Sobra é sempre do Ajax. David está impedido. Estava nitidamente impedido. O Bandeira demorou uma semana para erguer a Bandeira ali. O Bandeirinha levantou no grito. Você deu o impedimento e ele assinalou. Está voltando lá o Jorge Finidi. Passamos dos 10 minutos. Vamos nos aproximando dos 11. Primeiro tempo da prorrogação. Paulo Nunes. Sempre a marcação do David em cima dele. Bom toque. Para Magno. Puxa a jogada mais atrás. Arce. Bom lance do Grêmio lá pela direita. Paulo Nunes vai para a área. Goiano tenta o cruzamento. O Magno chega. Paulo Nunes tentou ajeitar no braço. Ela ia passando. Ele botou o braço esquerdo na bola. Está enfiada para o Magno. O Magno tentou. Ela ia passando. O Paulo Nunes tentou na malandragem. Ajeitar no braço. Quer ver? Olha lá no braço esquerdo. Olha lá. Raspou de novo. No punho do Paulo Nunes. Lançamento nas costas. A defesa do Grêmio. Falta do Finidi. Roger estava lá. Está reclamando o que? O Finidi pegou por trás. Aí o Roger como ia. Chegou. Tocou na perna direita. Dominou. E o Finidi fez a volta por trás. O Finidi fez cinco faltas. E não tomou nem o cartãozinho. O jogador que mais fez falta no jogo inteiro. Fez falta por trás. Tomou nem o cartãozinho. Aí o Paulo Nunes. Lá vem o Grêmio. Dinho fica por ali. Arce passou. A enfiada de bola para o Magno. Veio bem na cobertura. Em cima dele o Heisger. Bola passou pelo Magno. E é tiro de meta para o goleiro Van der Sar. Passamos dos doze minutos. Saiu o Dinho. Dessa vez ele se adiantou um pouco mais. Mas está jogando absolutamente no sacrifício o Dinho. Lá vai ele para a marcação. Bogart. Aí para a finta. Veja como está sem velocidade o Dinho. Teve que ir na falta por baixo. Está sem o condicionamento físico ideal. Olha só. Foi direto no corpo. Do jogador do Ajax. Está puxando ali a perna. Aqui não pode mais fazer substituição. E não poderia dispor da experiência do Dinho. Do comando do time do Dinho em campo. E numa decisão por pênalti. Ele será importante também. 15 faltas cometeu o Grêmio. 21 cometeu o Ajax. E bola na área do Grêmio de novo. Olha a cobrança. A Dilson. Sempre a Dilson tirando. E vem de novo. Outra vez bola na área. O Roger pode deixar passar e optar pelo tiro de meta para ficar mais sossegado. restando dois minutos neste primeiro tempo de prorrogação. Vamos. Vamos às 10 horas e 20 minutos. Horário de Brasília. São 9h20 da noite lá em Tóquio. Eu falava de pênalti do Dinho. A importância que o Brasília pênalti se lembra na final da Libertadores. O Grêmio podia perder por um gol de diferença. Estava perdendo por um gol com o Nacional de Medellín. Estava no maior sufoco. Se o Nacional faz dois, vai para os pênaltis. Aí o que aconteceu? O Grêmio teve um pênalti. O Dinho foi lá e no pênalti cobrado pelo Dinho, o Grêmio definiu o título da Libertadores. Aí vem o Ajax. Vamos para o finalzinho do primeiro tempo da prorrogação. O Grêmio fica com dificuldade para tomar o espaço. O time está cansado. Correu muito. Finidi faz o recuo. Heisegen. Outra vez Finidi. Ronald de Burr, que cai sempre aqui pela direita. Roger não dá espaço. Bem na bola, Roger. Na bola, na bola. Certinho. Goiando de escola o lançamento do Paulo Nunes. David chegou com o pé direito. Salvador para o time do Ajax. O Paulo Nunes já tinha tomado a opção de correr por trás dele. Na esperança da bola passar. Aí o Heisegen. E o Felipe grita. Pega aí! Você viu lá. O Reuser, que entrou no lugar do Litmanen. Está pedindo ali no meio. Vem o Reuser para a luta. Chega o Luciano. O Goiano toca. Dinho fica com ela. Pisa na bola. Está cinco condições o Dinho. Roger escora de cabeça. Aí a pressão do Ajax. O toque de bola. Reuser fez a inversão. Quando tentou o chute, não achou nada. O Grêmio evita outra vez o ataque do Ajax. Tome bola de lado. Vamos terminar aí o primeiro tempo da prorrogação. Que o juiz não costuma, né, Arnaldo? Dá a crédito no primeiro tempo da prorrogação, né? Não vai dar, não. Vai acabar e vai virar logo para começar o segundo tempo. Então já pode acabar que já passou dos 15. 15 e 10. Olha lá o Ape do Inglês. Fica esperando o ataque do Ajax. Vem bola na área do Grêmio. Está aí o lançamento. Quem é que sobe? A Tio! Só sobe para tirar mais uma. E o homem quer jogo. 15 e 30. Quando era no tempo normal, ele não deu. No primeiro tempo da prorrogação, que não se dá. Ele esqueceu. Agora sim, aos 15 e 30. Termina o primeiro tempo da prorrogação. Temos mais 15 minutos de bola pela frente. Haja coração, torcedor gremista. Torcedor gaúcho. Você, torcedor brasileiro. O Grêmio é o Brasil da prorrogação em Tóquio. Fica reclamando muito o Frank Deban. Fica zangato. O jogo é quente demais. Saída para o Grêmio no segundo tempo da prorrogação. O Goiano tocou para Magno. Daí para Paulo Nunes. Como sempre, o Grêmio começa e vai para cima. É uma característica do time do Grêmio. Mas tem um jogador a menos. O time do Grêmio mais cansado. Tem mais sentido e noção de conjunto. O Ajax permanece mais com a bola nos pés. E aí vai tentando levar vantagem desse homem que tem a mais. O Grêmio valente luta, se segura. 15 minutos pela frente. Lá vai Kluivert. Arriscou, bateu em cima de Luciano. Magno não teve domínio. O Jardel faz muita falta nessa hora porque ele impõe respeito. Saiu jogando errado. Ronald de Berne. Gelson. Descola o lançamento. Tentativo Paulo Nunes. Queria a bola ali para ele. Ele não aguenta mais correr atrás dessa bola comprida. Aí o David. Definitivamente o técnico que você viu. Botou o David na marcação do Paulo Nunes pela velocidade. Talvez o Bogart não estivesse aguentando mais. Correr atrás do Paulo Nunes. E a presença física mais forte do Bogart lá pela esquerda no ataque do Ajax. Aí a sua grande jogada com o Heisler. Puxa mais atrás Frank de Boer. Aí o Davis. Todo no campo ofensivo o time do Ajax. Todo na defesa o Grêmio tentando isso. Tomar uma bola e partir para o contra-ataque. Cada minuto é importante, torcedor gremista. 1,20 neste segundo tempo de prorrogação. E permanecendo o empate. A decisão vai para os pênaltis. O Grêmio tem um jogador a menos. Por isso tomou uma postura mais defensiva. E parece apostar mais na decisão por pênaltis. Aí o lançamento para o meio. Cano botou na frente. Abriu espaço. Luciano Salvador chega na cobertura. Vamos Magno. Para cima dele. Aí o recuo do Heisler. Lá atrás do Van der Sar. Magno desiste. Prefere a marcação aqui atrás. Ele sai jogando com blind. Vem com mais calma o time do Ajax. Também está cansado. Paulo Nunes faz o corte parcial. Davis, Arce. Vai na marcação em cima de Bogart. O lateral que virou ponta. Faz o cruzamento. A bola não saiu não. Agora sim é tiro de meta. Luivert fica reclamando. Você viu o Luciano finalizando. Aí o Danley. O Abriu deu a impressão de marcar. Apontava para o tiro de meta. Mas na verdade confirmou o corner. Escanteio a favor do Ajax. Aí o Kluivert. Goiano fica gritando. O Cano muito alto ficaria na pequena área. A cobrança é por lá. Tira o Grêmio mais uma. Magno briga. Vai atrás dela que dá. Parte na vontade em cima do Davis. Aí o Davis e a marcação do Magno. Toca pelo meio com o Blint. Mais abertura para Bogart. Sempre no apoio. Agora quem veio aqui pela direita é Finidinho. Que veio para a cobrança do escanteio. Arriscou o Finidinho de pé direito. Voou. O Danley ela passou e foi para fora. Olha a finta em cima do Dinho. Como ele arrisca. O Danley não teve como chegar. Olha de novo o Finidinho. Ela passa ali triscando na trave. Para você curtir por outro ângulo. Essa o torcedor do Grêmio tirou com os olhos. E o desespero aí do Finidinho. Jorge e o Finidinho. Enquanto a Nigéria brilhou na Copa de 74. Ele foi. Talvez seu grande destaque. Na Copa de 94. Onde é que eu estou falando? 74 era o carrossel holandês. Outra falta em cima do Bogart. Aí você vai vendo o Gelson. E cartão para ele, né? Como é fácil dar cartão para o time do Grêmio, né? Ali o Gelson. Mas foi falta para cartão. O Danley passou e ele raspou. Agora ele podia dar alguns cartões para o Andajá. Queria ser um pouco mais rigoroso. Isso que eu estou dizendo. Mas é juízo europeu. Aí vem Frank de Boer. Acho que todos os cartões amarelos do Grêmio foram justos. Aí o lançamento para a área. A Dilsson tirou. O Andajá só levou um. Roger chega no lance. O hábito está paralisando. Estava marcando o recuo do jogador holandês. Marcando posição de impedimento. 4 minutos e 30. Segundo tempo de prorrogação. Aí você vê o Reuser. Vinha voltando da posição de impedimento. Ali no livro das regras. Diz que ele vinha voltando do A para B. É assim? O hábito fala, Raul. É assim mesmo. Isso foi o bandeirinha japonês. O Hiroshima. Está acompanhando o ataque. Entendeu dessa forma. Estava em posição de impedimento. Voltou para receber. Vamos lá. 5 minutos. Segundo tempo de prorrogação. 10 minutos pela frente. Haja coração. 0 a 0. Ajax e Grêmio. E permanecendo o empate em mais 10 minutos. Teremos a decisão por pênaltis. O Grêmio luta. Se segura. Evita o gol do Ajax que tem um jogador a mais. Tem mais volume de jogo. Tenta. Achar o seu gol no contra-ataque. Aí, Boga. Toca para Davis. Outra vez atrás. Frank de Boer. Aí o irmão. Ronald de Boer. Vem lá pela direita o time do Ajax. Filho de... Apertou Dinho no combate. Tocou para Goiano. Goiano já está sem pernas. Tem dificuldade para sair jogando. Ajax gira para a área. Quem é que vai subir? Luciano vem para o lado. Dilson também. O capitão do Grêmio vai em cima da bola. Gigante. No jogo faz o corte. Paulo Nunes. O Rola vem pela direita para Gelson. O próprio Grêmio fica com a sobra. Com o Dinho. Aí o Arce. Toca na frente o Paulo Nunes. Tem que tocar o time do Grêmio. Isso. Gelson. Volta no Paulo Nunes. Brigou com ela. Vem o David por baixo. Lá vem Magno. Insiste na luta. Sobra de Finidi. Kluivert recebe. Aí se mexendo todo em campo o time do Ajax. Paulo Nunes ficou sentindo, mas está ali. Firme na parada. Ele também é um valente em todo o jogo. Praticamente sozinho sendo a opção de ataque do time do Grêmio. Olha o lançamento. Roger não vai. Ronald de Boer ajeita. Tocou por baixo. O Roger está impedido o Finidi. Ela veio para o Roger. Ele tocou no Finidi. Estava impedido. Passamos aí dos 6h40. Segundo tempo de prorrogação. Segura. Torcedor gremista. Torcedor do Brasil. O Grêmio é o Brasil. Vamos ver. Ele ainda vai tocar no Reuser aqui. O Finidi partiu. Está correndo lá o Finidi. Está correndo. Está correndo. Está correndo. Já está impedido. Pronto. O bandeirinha Hiroshima do Japão está de olho aberto. Foi impedimento mesmo. Aí o recuo de bola para o Anderson. Passar. Frank de Boer. Passamos dos 7 minutos. Restando 8 minutos. No tempo extra. E mais algum acréscimo de Mr. David Ellery. Bola passou pelo Arsio. O Boca foi no corpo do Arsio. O Arsio está marcando o lance que favorece ao Grêmio. Aí a angústia de Lu e o Van Gaal. Ele fica quieto. Ali não agita muito. Enquanto isso o Filipão está ali na lateral do campo. Comando sempre do time do Grêmio. Kluivert. Reclama com o Apco a demora do Grêmio para a cobrança de falta. A cobrança do lance. Aí o Kluivert. E o Apco é que o lance favorece ao time do Grêmio. É lateral para o Grêmio. Isso. Dinho que cobrou para Paulo Nunes. Tenta o lance individual. Paulo Nunes levou vantagem em cima de Davis. A marcação é dura. Vai Paulinho. Falta nele. Cadê o cartão? Aí. Foi agarrado por trás pelo Davis. O juiz corretamente aplicou o cartão amarelo. Aí o cartão amarelo para o Davis. E aí chegando por trás, puxando. E tomou o cartão. E lá vem o Grêmio também pela direita. Magno. Puxa para Paulo Nunes. Faz ali a graça na frente do Davis. Mas toca errado para o Magno. Frank de Bayer fez o corte. Blindes sai jogando. Dinho recupera. Vamos, Grêmio. Vamos que dá. É acreditar. Outra vez a falta do Davis. Olha o Kicini lá reclamando o Filipão em cima do juiz botando pressão. Claro, porque o Davis fez uma falta agorainho. Não faz um minuto. E agora fez outra falta de forma grosseira. Falta de critério. Foi o segundo cartão. Teria que expulsar. Falta de quê? Falta de critério do juiz inglês. O juiz inglês é tranquilo. Ele é falta de vergonha. Ele é um juiz inglês, tranquilo, sereno. Mas falta muito ainda. Não tem muita experiência. Vamos lá. Nove minutos, segundo tempo de prorrogação. Tem o Grêmio na cobrança de falta. Quem sabe aquela que eu cobrei do Dinho o tempo todo. Lá vai ele. Pé direito. Bateu pelo meio. Insistiu o Dinho. Botou na frente. Briga o time do Grêmio. Luivert tira de lá de qualquer maneira. Roger escola de cabeça Goiano. Sombra do Ajax. Bogart por lá. Aí vai buscar a marcação. Aí que tem que buscar a marcação. O Grêmio vai tentar roubar a bola em boas condições de contra-ataque. Mas já fica difícil. A perna está pesada. O time correu muito. Vamos já para dez minutos de prorrogação. O Grêmio se segura lá atrás. Dinho a gente. Goiano põe para frente. Ninguém do Grêmio. Aí apenas o Davis. Vamos chegar aos dez minutos neste segundo tempo de prorrogação. Teremos mais cinco por uma definição ou então a cobrança dos pênaltis. Acha coração para você, torcedor gremista, torcedor brasileiro. Lá vem o Ajax. Insiste. Luta o tempo todo. O Roger bem. Deu sorte. A bola bateu nas suas costas. O Gelson bota para frente. Tentou contato com o Roger. Ela saiu em lateral. Luiz Felipe continua gritando. E o Paulo Nunes sempre foi focalizado pela TV japonesa. Aí o Dinho. A entrada mais dura por lá em cima do Magno. Arthur não deu a falta. Frank Deboa. Aí deles. Já voltou tudo para o seu campo, o time do Grêmio. Lançamento. Adilson vai subir mais uma. Subiu. Gigante Adilson tirou de cabeça. Lind. Sobra lá pela direita. Outra vez bola na área. Aí a girada para o gol. Tentou o Canu. Pegou mal. Kluiver. Canu ajeitou. Kluiver bateu. Ela subiu muito por sobre o gol de Danley. E o Danley deram dois ali. Eram esses dois. Quer ver? Olha só. Olha os dois juntos. Ajeitou o Canu. E o Kluiver bateu. Os dois estavam em cima do Arce e do Luciano. O Roger estava aí. Ela passa pelo Adilson. Olha lá. O Luciano não acha. O Canu ajeita. E o Kluiver bate para fora. Para você ver de novo. O Adilson sofreu falta nesse lance. Ele pulou para se cadenciar. Luciano. O Luciano sofreu falta. E o jogador holandês por debaixo fez uma cama de gato. O Juiz não deu. Aí ele deu agora aí. A falta contra o time do Grêmio. Onze minutos e trinta. Frank de Boer vai para a cobrança. Restando três minutos e trinta. Fora os acréscimos de Mr. David Ellery. Luciano sobe para fazer o corte de cabeça. Ronald de Boer olha o cruzamento. A bola por baixo. A Dilson tira de novo. Outra vez volta Ronald de Boer. Dois na marcação. Buscou lá atrás o auxílio de Heisger. Essa é que é a bola boa de tomar. Olha aí. Frank de Boer bate para frente. Dinho tentou de peito fazer contato com o Paulo Nunes. Tinha que tocar em cabeça. Então segue a pressão do Ajax. Boga no lançamento. Está impedido. Completamente impedido. O Kluivert ali pelo meio. Tinha mais o Finiti lá pelo outro lado. Dunley não tem pressa. Passamos dos doze. O Grêmio sabe que a parada é dificílima. Tem um jogador a menos. Time desgastado. Cinco jogadores com cartões amarelos. Não podendo marcar forte. Então o Grêmio está tentando levar realmente o jogo para a decisão pelos pênaltis. Sempre existindo a esperança de um contra-ataque e uma chance com o Paulo Nunes ou o Magno. Lançamento de Heisger. Para a entrada da área. Luciano sobe escora de cabeça. A sobra é de Heisger. Aí para Bogart. Vem bola na área. Vai subir a Dilson de novo. Foi empurrado. Quando ele tentou subir e buscar posicionamento por baixo. Foi tocado. E o Abdi Gnei não deu de novo. Vamos para treze minutos no segundo tempo. Vai lá. O Danley fala com ele. O Adilson fala com ele. Aí você vê o Van Der Sar. Foram trinta e nove bolas levantadas na área pelo time do Ajax. E sete bolas levantadas na área pelo time do Grêmio. Bate para frente Danley. Vamos para o minuto final deste tempo de prorrogação. Vamos chegar aos catorze minutos. Já já vamos chegar aos catorze minutos do segundo tempo de prorrogação. Você viu o capitão Blind. Indo lá para frente. Você viu o Luciano. A bola vai na direção dele. Luciano sobe. Toca de cabeça. Ah! Se tira dali. Quem é que vem? A sobra do time do Ajax está impedido. Não vale mais nada. O bandeira de lá é bom, Arnaldo. É o Hiroshima que eu falei. Ele está esperto. Está de olho vivo. Vejo na repetição. No momento do passe. Estava na frente. O Hiroshima lá no alto levanta a bandeira automaticamente. Kluivert. Kluivert número nove era impedido. A TV japonesa está mostrando o catorze. Reuser. Mas era o Kluivert que estava impedido. Esperto mesmo. Vai Danley para a cobrança. Catorze minutos. Passamos nos catorze. Será que vamos para os pênaltis? E a Riage a coração definitivamente. Duas vezes que o Danley bate mal essa saída de bola. Tem que botar alguém para bater mais forte lá. Aí vem saindo Ajax. Heisger. Eles deixam o jogo de toque. Tome bola para a área. De cabeça a Bogart. Reuser. Pelo meio. Domina o Grêmio. Tenta sair no contra-ataque Paulo Nunes. Vai que dá, Paulinho. Vai que dá, Paulinho. Partiu Paulo Nunes. Com o Magna. Quem sabe agora. Domina Magno. Veio no corpo dele o Reisger para fazer o corte. Foi no corpo do Magno. Fez o corte por baixo. Está ali o Luiz Felipe ali junto à lateral de campo. Vamos chegando aos 15 minutos. Vamos ficar nos acréscimos de Mr. David Ellery. Vai pintando decisão por pênaltis no título mundial entre Grêmio e Ajax. O Grêmio vai tentar. Prende essa bola aí na frente. Tem chance para você, Magno. Enfiou para Paulo Nunes. Vem brigar por ela, Paulinho. Valente. Paulo Nunes briga pela bola. Sobra de Ronaldo de Belen. Ele não deu um segundo de acréscimo. Em cima dos 15. Termina a prorrogação. Mr. David Ellery. Final de 90 de jogo. De 30 de prorrogação. O Van der Sar. Primeira cobrança do Grêmio. Nós vamos às 10h43 da manhã, horário de Brasília, de terça-feira. 9h43 de uma noite fria em Tóquio. Estádio Nacional. Aí o Van der Sar. Primeira cobrança do Grêmio. Aí o Van der Sar. Vamos ver quem vai para a cobrança. Deve ser o Dinho, né? Olha lá. Olha o Dinho. Lá vai o Dinho para a cobrança. Ele que fez o gol de pênalti quando o Grêmio conquistou o Libertadores lá em Medellín, em cima do Nacional. Deu um beijo na bola. Dinho contra a Van der Sar. A decisão por pênaltis. Você, torcedor do Grêmio. Torcedor gaúcho. Você, torcedor brasileiro. Todo mundo com o Dinho. Aí a corrente. Vai Dinho para a cobrança. Ele e o goleiro. Dinho contra a Van der Sar. Vai autorizar o hábito. Partiu o Dinho. Pé direito. Pegou o goleiro. Não bateu bem o Dinho. Não teve a potência que costuma ter. E foi para o meio do gol. Ele está sem condições, eu repito. Tem um problema muscular complicado. Era dúvida. Mas é o jogador de moral que busca o tricampeonato. Mas pegou mal. E caiu para o canto certo também o goleiro. Se vai no outro canto. Vamos lá. A parada é sua agora, Danley. Vamos ver quem vai para a cobrança no time do Ajax. São jogadores frios na cobrança. Kluivert. Ele e Danley. Pé direito. Partiu. Bateu para fora. É para fora. Para fora. Bateu Kluivert. O Grêmio desperdiçou. Porque Dinho bateu. O goleiro pegou. O Kluivert. Foi cheio de máscara para a bola e meteu fora. O Danley não achou o canto certo não. Mas jogou fora o Kluivert. Está tudo igual. Está difícil de sair gol lá no Tóquio. Aí o Vandersar de novo. Vamos ver Arce. Vamos ver o Arce. Outro que bate forte. Vai Arce para a cobrança. Ajeita com muito carinho. Por enquanto está 0 a 0. Dinho bateu. O goleiro pegou. Kluivert bateu para fora. Lá vai Arce para a cobrança. Ele e Vandersar. Partiu Arce. Pé direito. Na trave. Não é possível. Foi para a cobrança para bater no ângulo. Bateu na trave. Aí já é abusar da sorte. Perde os dois primeiros pênaltis do time do Grêmio. O Kluivert bateu para fora. E o goleiro foi do lado certo da bola. Aí o Danley. Danley. Avisou. Bateu no meio do gol. Ele foi para a direita quando quis voltar. Ronald de Boer. Ronald de Boer. Um para o Ajax. Zero para o Grêmio. Mas teve tudo para pegar o Danley. Está todo mundo tremendo. Todo mundo nervoso. Você viu que o Ronald de Boer bateu no meio do gol. O Danley apontou para ele no lado direito. Fez que foi para a direita quando voltou. O goleiro é muito grande. Leva muita vantagem. Quem vai para a cobrança aí? Magno. Terceiro. Terceiro do Grêmio. Vai Magno. No pé direito. Bateu. Gol. Finalmente o primeiro gol do Grêmio. Finalmente o primeiro gol do Grêmio Magno. Agora, Danley, essa parada é com você, Danley. Essa parada é com você. Para tentar deixar tudo igual. É o irmão. Ronald de Boer fez. Agora é o Frank de Boer. Olha o Danley. Ele diz que vai pegar. Partiu. Bateu. Adivinhou o canto. Foi do outro lado o Frank de Boer. Dois para o Ajax. Um para o Grêmio. Dois a um Ajax. Essa cruz do goleiro ali de mau canto. O goleiro, eu sempre tive a impressão que deve tentar pegar os maus batidos. Pelo de mau batido. Foi aquele caso do Ronald de Boer. Ele cai para o canto. O jogador chuta no meio. Ele não tem como recuperar. Quarta cobrança do Grêmio. A preocupação é que o Grêmio já perdeu duas. Vamos lá ver quem cobra. Gelson. Gelson para a cobrança. Ele, o Mandersaar. Também no pé direito. Partiu Gelson. Vai para a cobrança. Bateu. Gol. É do Grêmio. O goleiro foi nela. Ele foi em todas até agora. Gelson. Ele é muito grande, né? Essa bola batida à meia altura favorece o goleiro. Segundo do Grêmio. O Grêmio tem duas chances. Porque bateu quatro e fez dois. O Ajax bateu três e fez dois. O Danley tem que pegar essa. Se não pegar, o Grêmio tem que fazer a outra e ficar com o Danley. Filipe. Filipe. Ele e Danley. Só mais você, Danley. Vamos nessa. Filipe. Partiu. Bateu. Danley foi nela por um pouco. Agora ele foi no canto certo. Três para o Ajax. Dois para o Grêmio. Vai o Grêmio para a última cobrança. Se não fizer, termina. Porque o Ajax já tem três e o Grêmio tem dois. O Grêmio tem que fazer este gol de qualquer maneira e jogar todas as suas fichas, suas esperanças, sua fé, nas mãos do Danley depois. Vamos lá. Última cobrança. Capitão Adilson. Adilson vai para a cobrança. Ele e Vandersar. É o quinto pênalti do Grêmio. Perdeu os dois primeiros com o Dinho e com o Arce. Aí vai Adilson. Ele e Vandersar. Partiu. Bateu. Gol. É gol do Grêmio. Permanece a esperança. Permanece a esperança gremista. Adilson, o capitão que foi perfeito no jogo, cobrou o pênalti de forma precisa. Aí o desespero. Tudo, 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 tudo nas mãos do Danley. Tudo nas mãos do Danley. Vamos ver quem vem na cobrança. O capitão Bling. No início do jogo eu disse, acho que é esse que vai entregar. Quem sabe não é agora. É a última chance do Grêmio. Você, Danley. Sai que é sua, Danley. Partiu o Bling. Bateu. Terminou. Final de cobrança. Final de decisão. Em Tóquio. O Grêmio valente como sempre. O Grêmio que com um time tecnicamente inferior ao Alhax. O Grêmio chega ao final do jogo em 0x0. Vai ao final da prorrogação em 0x0. O time do Grêmio que jogou todo o segundo tempo. Praticamente todo o segundo tempo com um jogador a menos. Aí o choro do Arce porque perdeu o pênalti. E o Dinho. Dinho perdeu primeiro, o Arce perdeu segundo. Depois Magno, Gelson e Adilson fizeram. Kluivert perdeu para o Ajax. Ronald de Beer, Frank de Beer, Fini de Blinde fizeram. Luiz Felipe vai lá. Mas foi uma grande campanha do Grêmio. Agora, há que se dizer. É claro que todos nós, em todos os momentos, torcemos pelo Grêmio e pelo futebol brasileiro. O Ajax é um grande time de futebol. Não chego a achar que seja essa maravilha toda.